A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o processo de privatização do metrô de Belo Horizonte, os impactos da medida nas finanças do Estado, tendo em vista que ele passará a ser responsável pelo pagamento do subsídio para cobrir os custos operacionais, bem como os impactos na vida dos metroviários, uma vez que todos os trabalhadores da empresa são concursados, mas a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, não apresentou nenhuma garantia aos trabalhadores para a manutenção dos empregos ou a realocação em outras unidades da companhia. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos para que os nossos demais convidados cheguem e possamos fazer audiência. Os trabalhos estão suspensos. A gente vai debater o processo de privatização do metrô de Belo Horizonte, os impactos da medida nas finanças do Estado, tendo em vista que ele passará a ser responsável pelo pagamento do subsídio para cobrir os custos operacionais, bem como os impactos na vida dos metroviários, uma vez que todos os trabalhadores da empresa são concursados. Mas a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, não apresentou nenhuma garantia a eles para a manutenção dos empregos ou realocação em outras unidades da companhia. Estão conosco aqui como convidados nesta audiência Gabriel Ribeiro, subsecretário da Subsecretaria de Transportes e Mobilidade, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, representando o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato. Gabriel, convidá-lo a fazer parte da mesa conosco e convidar também Romeu José Machado, presidente do Sindicato dos Empregados e Empresas de Transporte, Metroviários e Conexos de Minas Gerais, nosso querido Sindimetro, que no dia 1º de maio fez 32 anos, 32 anos de luta em defesa da classe trabalhadora, convidando-o também para compor a mesa conosco. Também conosco, Gustavo Henrique Lopes Machado, pesquisador e coordenador do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, aqui conosco já presente também, na nossa audiência, a quem agradeço a presença. Francisco de Assis Maciel, presidente da Associação dos Transportes Coletivos de Belo Horizonte e Região Metropolitana, compondo aqui também a nossa bancada, a quem agradeço a presença. Jairo Nogueiro Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras aqui em Minas Gerais, que já está conosco aqui presencialmente, a quem também agradecemos a presença. Leandra Patrícia de Oliveira, advogada do Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais, o Sindicato, Leandra, muito obrigada pela presença, André Xavier, representante do Bloco Esperando o Metrô, e Afonso Carneiro Filho, engenheiro da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, também conosco aqui presencialmente. Agradecemos a presença de todos, ainda aguardamos alguns convidados e convidadas a essa audiência, que está sendo realizada por requerimento de minha autoria, a pedido do Sindicato Metro. Essa pauta em relação à privatização é uma pauta que nós acompanhamos e a fazemos aqui na Comissão de Administração Pública já tem um tempo. Antes, porém, de passar aos nossos convidados, passo para as considerações, deputado Duarte Bechê. Ok. Senhora Presidente, deputada Beatriz Serqueira, Celise Laviola, nossa deputada estadual, companheira desta reunião, os ilustres e as ilustres convidadas e convidadas que estão aqui e aqueles que estão conosco pelas redes sociais, pela TV Assembleia, o meu carinhoso boa tarde. Nós acompanhamos, nesses últimos 40 dias, a paralisação do metrô de Belo Horizonte no horário de pico, que é aquele que inicia e aquele que termina o horário de trabalho. Funcionou no período que tem o menor fluxo de passageiros, isso demonstrando claramente que os seus servidores estavam sem informação, insatisfeitos com os destinos que o nosso transporte de metrô poderia trazer nos próximos meses ou próximos anos, tendo em vista a possibilidade de privatização. Então, os servidores, mais do que com direito, se uniram e disseram, vamos parar, nós vamos diminuir o trabalho, porque nós queremos saber o que vai acontecer conosco. Nós temos a nossa casa, onde fica a esposa, os filhos, e a nossa segunda casa é o nosso emprego, o nosso trabalho. E, quando coloque em dúvida o futuro do trabalho, coloque em dúvida o seu futuro, como pai, como marido, você que tem o controle das finanças, o que vai ser, para onde você vai daqui a algum tempo, se caso vier a privatização. Então, eu acho que essa informação, a primeira, do que seria do futuro dos servidores, teria que ser sido dada, discutida com muita clareza, porque você está em um trabalho, você está se entregando a esse trabalho, você espera, no mínimo, como recompensa, o respeito. E o respeito é aquilo que nós buscamos através de informação. E a informação, por menor que seja, presidente, ela não pode ser negada. Se eu tenho dúvida com o futuro da minha empresa, se ela vai seguir um caminho que vai trazer o prejuízo, eu tenho que me inteirar, para me preparar, para me coordenar o meu futuro, tendo em vista aí uma privatização iminente. Então, eu acompanhei, e essa paralisação parcial foi a maior da história do nosso trabalho, do nosso serviço de metrô na capital, nunca tinha tido uma paralisação nessa intensidade. E eu queria, senhora presidente, dizer que, ouvindo uma emissora de rádio, e essa emissora de rádio teceu o seguinte comentário. Olha, estou vendo dizer que a Câmara Municipal de Belo Horizonte vai fazer uma audiência pública, chamar os envolvidos, os funcionários, Secretaria Municipal de Transporte, Estado, mas não tem como eles fazerem nada, porque nós estamos falando de um órgão federal e vamos discutir dentro de um cenário municipal. E eu vi quando essa emissora de rádio colocou essa posição do locutor que estava apresentando o programa, e eu quis, naquele momento, sozinho, contradizer aquela afirmação. Porque mesmo o metrô pertencendo à União, o controle da União, aqui na Assembleia, como está sendo hoje, por iniciativa da deputada Beatriz Serqueira, é um momento próprio, oportuno, de se buscar as respostas que os funcionários não tiveram. Também, se a Câmara o fizesse, não estava errada, porque o metrô atende Belo Horizonte. Então, eu quero louvar a iniciativa de Vossa Excelência de trazer aqui essa posição de discutir, porque daqui para frente, quando o assunto for a questão da privatização do metrô, Vossa Excelência terá a oportunidade de ouvir as posições, conhecer e repassar a casa, como faz brilhantemente na educação, essa situação que envolve os servidores do metrô. Então, nós temos que ter posição, sim, eu acho que esse locutor da rádio foi infeliz em dizer que o metrô é federal, que a Câmara não podia discutir, nem tampouco a Assembleia, e hoje, Vossa Excelência, faz essa audiência marcante, tenho certeza que daqui sairão propostas e encaminhamentos que serão importantíssimos no futuro da decisão que está por vir sobre a privatização e como seriam as consequências pós-privatização. Então, eu faço essa abertura, deputada, para dizer à Vossa Excelência que eu louvo a atitude, parabenizo, apoio, e depois uma reunião, já que nós somos parceiros nessa comissão, a senhora poder fazer um relato desse encontro no ambiente dessa comissão com os demais pares, construir um documento e fazer a leitura dele para que nós possamos entender e poder participar também nas etapas vindouras. Eu dou boas-vindas a todos os senhores e as senhoras. Mais uma vez, parabenizo a autor do requerimento, a deputada Beatriz Serqueira, desejando que nós logremos êxito nessa reunião, achando caminhos, tirando dúvidas e trazendo a certeza de que esse serviço tão importante continuará vivo, atuante na nossa capital de Minas Gerais. Parabéns à senhora. Muito obrigado pela participação e boa reunião para todos e todas. Muito obrigada, deputado Duarte Bichir, pela presença, participação. As questões que dizem respeito à população mineira, dizem respeito à Assembleia Legislativa, mesmo que não seja na Assembleia a definição das questões. Mas seria muito estranho e seria uma omissão injustificada se a Assembleia não cuidasse dos interesses da população mineira, da população belo-horizontina. E, mais importante ainda, o debate na Comissão de Administração Pública, que é o tema relativo aos debates que nós faremos aqui hoje. Então, muito obrigada, deputado Bichir, e o vice-presidente dessa comissão, que, gentilmente, me cedeu na condição para que eu pudesse... Obrigada. Para que eu pudesse presidir a reunião e justificando. Muito obrigada, deputado. Deputada Celise, gostaria de fazer uso da palavra nesse momento. Então, nós vamos ouvir nossos convidados e convidadas, convidar o presidente da CUT a compor essa tribuna aqui conosco também. E está conosco também já, e eu quero cumprimentá-lo, o Geraldo Antônio de Paula, que é assessor da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem, a Transcom, que aqui representa a prefeita Marília Campos. Muito obrigada pela presença aqui conosco nessa importante audiência. E já passo, então, para as primeiras considerações do nosso presidente do Sindimetro, que foi a entidade que solicitou que nós trouxéssemos o debate aqui à comissão para que pudéssemos realizar as discussões que são de interesse de toda a população, e interesse também dos trabalhadores do nosso querido metrô. Na oportunidade, Romeu, se puder, também, se você puder fazer uma síntese do que foi a luta nesse último período, que vocês realizaram um importante movimento, movimento de paralisação, e no que mais nós podemos nos somar à luta da categoria no âmbito aqui da Assembleia Legislativa. Parabéns pelo trabalho, pela luta do Sindimetro. Com você a palavra para as suas considerações. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira, deputados e deputadas dessa Casa. Agradecer a essa Casa, mais uma vez, por estar abrindo as portas para os metroviários, para o Sindimetro, para a gente vir aqui debater um assunto tão importante para a nossa cidade, para a região metropolitana, que é o metrô de Belo Horizonte, que é o metrô da região metropolitana, que é o metrô da população, por enquanto, ainda da população de Belo Horizonte. Agradecer aí todo o apoio que nós tivemos da deputada ao longo da nossa greve, participando, inclusive, de nossas assembleias. uma greve histórica, 42 dias de greve. E há de se comemorar e há de se lamentar. Há de se comemorar porque a categoria demonstrou resistência, demonstrou que está disposta a recorrer a esse instrumento de greve, pelo tempo que for preciso. E também há de se lamentar porque a inércia do governo federal em querer encerrar essa greve, em querer dialogar com os trabalhadores, com o sindicato, fez com que ela durasse esse tempo todo. Nós, metroviários, jamais queríamos trazer esse transtorno à população. Nós queríamos estar trabalhando com tranquilidade, prestando um serviço minimamente de qualidade à população, porque, se não é melhor, também é responsabilidade do governo federal que não faz os investimentos e aportes necessários. Quero aqui também alertar. Essa audiência foi a pedido do Sindimetro, porque ela é uma situação que nós estamos vendo, não só na questão do trabalhador, não só na questão de que o trabalhador não está sendo ouvido, não está sendo respeitado nos seus direitos, mas também que é uma grave situação para a qual o Estado está ameaçado. O Estado de Minas Gerais. Por quê? Porque na modelagem que está sendo proposta para a privatização do metrô, há mais dúvidas do que respostas. Há uma incógnita, principalmente na questão orçamentária, aquilo que vai impactar o governo, o Estado, daqui para frente. E eu tenho certeza que essa casa tem grande interesse em saber o que vai ser essa conta que vai chegar para o governo do Estado. Uma vez que o governador, atual governador, é favorável ao processo de privatização, já publicou decreto fazendo a outorga da exploração do sistema de metrô para uma empresa que ainda não tem finalidade, não está ativa, e sequer sabe qual é a conta que ele vai pagar. Mas, em contrapartida, vai ao STF contra reajustes para os servidores do Estado. Servidores esses que cuidam dos nossos filhos, servidores esses que cuidam da nossa segurança. Então, é contraditório um governo recorrer ao judiciário para um aumento mais do que legítimo dos trabalhadores e trabalhadoras do Estado, em contrapartida, não fazer nenhum questionamento, não colocar em pratos limpos a situação de qual vai ser a conta que ele vai pagar no processo de privatização do metrô. Então, o que a gente está fazendo aqui, o Sindimetro, representando os metroviais, é uma denúncia. É uma denúncia de que tem alguma coisa muito séria por trás desse processo de privatização. E o que a gente vai narrar aqui hoje, nessa audiência, vai demonstrar isso claramente. uma vez que a modelagem do processo de privatização, diga-se de passagem, não tem previsão no seu conteúdo de subsídio para o transporte. Ora, a CBTU hoje, ela tem que receber um aporte do governo federal de quase 200 milhões de reais ano, todos os anos. E isso aí varia para mais ou para menos. Porém, milagrosamente, a modelagem que está sendo proposta pelo BNDES, diz que não tem subsídio. Mas aí, quando você vai lá, nos termos, no contrato da concessão, você vê lá a possibilidade de subsídio. Está lá previsto, cláusula no contrato. Ou seja, se não vai ter subsídio, para que existe essa cláusula no contrato? Isso é para que o empresário tenha garantido ali o seu lucro. Porque quem vai apontar se tem necessidade de subsídio será a operadora, lá privada, quando isso for privado. E ela é que vai entregar essa conta. E quem vocês acham que vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta é o poder torgante, no caso, o governo do Estado. Então, é um prejuízo enorme para o governo, para o Estado de Minas Gerais, uma vez que quase 400 milhões de reais ano terão, deixarão e sairão aqui do Estado. Uma vez que hoje o governo federal injeta em torno de 200 milhões, e essa responsabilidade passará a ser do governo do Estado, num caso de subsídio. E subsídio, gente, no transporte metroferroviário, não é particularidade aqui de Belo Horizonte ou do Brasil. Isso é no mundo inteiro. O transporte metroferroviário não dá para se sustentar, tirando da tarifa a sua manutenção, a sua operação. É preciso ter subsídio. E há subsídio em maior parte do mundo, se não no mundo todo. Então, essa mágica que os técnicos lá do BNDES, com todo respeito, fizeram, é uma coisa que o mundo todo deve estar querendo saber, porque a gente não sabe como que eles vão fechar uma conta que já há vários anos vem dando déficit. E o que eu estou dizendo aqui, não é o sindicato que está falando, quem falou que essa conta não fecha e que há um prejuízo da CBTU, eu vou ler aqui a entrevista, me permite, deputado, do Diego Macórdia, Diego Mac, que é o secretário de estatização, que ele afirma o seguinte, eu estou repetindo as palavras dele, que a CBTU dá um prejuízo de quase 5,2 bilhões de reais. Isso aqui foi o Diego Macórdia que falou. e eu vou repetir as palavras dele, que eles precisam privatizar isso e passar isso logo, porque eles precisam se livrar desse abacaxi. Foi ele que falou, gente, que o metrô é um abacaxi, não foi eu, não é o Sindimetro. Não, pelo contrário, o Sindimetro acha que o metrô não é abacaxi coisa nenhuma, que o metrô é uma necessidade que a população precisa, infelizmente, não existem os aportes necessários para ele desenvolver e atender a população como ela merece. Então, o senhor Diego Macórdia está falando aqui que há anos o governo tem que tirar, o governo federal tem que tirar bilhões do tesouro, está na entrevista aqui, está aqui, que é para quem quiser ver, e cerca de um bilhão e meio de reais ano, e ele agora quer passar isso para o Estado dizendo que não dá prejuízo. Eu quero saber por que o senhor governador acredita nessa historinha que eles estão contando para ele. Então, e sem fazer questionamento, o Sindimetro está tomando todas as medidas que cabem a ele, denunciando no TCU, denunciando no TCE, no Tribunal de Contas aqui do Estado, todas essas irregularidades que a gente está apontando, e cabe também, solicitando a essa casa, quem sabe fazer uma apuração mais aprofundada sobre esse tema, porque a gente não tem dúvida, o Estado vai pagar essa conta. Não existe. É assim no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma prova cabal disso. Lá foi ameaçado devolver para o governo do Estado o sistema lá, e o governo do Estado, todos os anos, tem que aportar centenas de milhares de milhões de reais para o subsídio, para manter o sistema no privado. Então, é uma conta que não fecha, é uma conta que vai ser passada para o governo do Estado, e aí eu, em nome do Sindimetro, da categoria metroferroviária aqui de Minas Gerais, eu conclamo essa casa a chamar na responsabilidade o senhor governador do Estado, o senhor secretário de infraestrutura, o governo federal, que ele está planejando toda a proposta, a modelagem, sem que o Estado tenha nenhuma, ou quase nenhuma, opinião sobre esse projeto. Bom, eu vou encerrar por aqui, porque o assunto é longo, é um assunto complexo, mas, como nós temos vários convidados aqui, eu vou permitir que eles falem, senão eu vou falar aqui a tarde toda. Obrigada, Romeu, mas sinta-se à vontade para apresentar todas as informações necessárias. Esse é um assunto de extrema relevância para todos nós e para todas. Eu vou convidar, nesse momento, para fazer uso da palavra, o Francisco de Assis Maciel, que é presidente da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo de Belo Horizonte, região metropolitana. agradecer, está difícil falar Francisco Maciel, porque a gente fala Chiquinho, Chiquinho Maciel, agradecer a sua presença aqui conosco e te passar a palavra para as suas considerações. E, na sequência, eu já vou passar para o Gustavo Henrique, do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Francisco de Assis Maciel, seja bem-vindo, com você a palavra para as suas considerações. A mesma dificuldade, deputada, eu tenho a me referir à vossa excelência, dizendo, deputada Beatriz, é a querida Bia, nossa guerreira do movimento sindical popular, grande aliada da classe trabalhadora, e não é novidade a iniciativa a partir desse gabinete, desse mandato. Saudar todas, todos e todos, nessa oportunidade aqui, dizer que, para nós, usuários de transporte coletivo, é mais uma tragédia que se soma ao nosso cotidiano. Se hoje nós já sofremos com um metrô, que, de fato, há 40 anos é uma novela, e é uma novela que se repete nas eleições, desde o buraco do Lacerda, para fazer o metrô. Agora ele ressurge na campanha eleitoral, com a promessa de extensão do metrô. Ou seja, é, para nós, um modo de transporte estruturante. Ele seria o que deveria ser mais priorizado na escritura da mobilidade urbana de uma cidade, capital de Belo Horizonte, que tem uma metrópole tão potente como a que nós temos aqui. Então, esse desprezo pelo metrô, nós debitamos ao modo sob pneus. Existe uma categoria que oprime e que dita as regras do transporte coletivo em Belo Horizonte, que são os empresários de ônibus, que não deixam, lamentavelmente, esse metrô progredir, impondo por força política, por força econômica, por força empresarial, uma pressão tão vigorosa que nós tivemos a implantação do MOVE, paralelo ao metrô, sob pneu, rodando, ao invés de investir no metrô, optaram por investir no MOVE. Isso é uma barbaridade. Então, nós vemos aqui hoje dizer que, para nós, a privatização significa mais superlotação, mais desconforto para os usuários, porque, para nós, subsídio é metrô a 1,80, não subsídio é o metrô a 4,50, não privatização é o metrô a 1,80, privatização é o metrô a 7, no mínimo, no mínimo. Então, é essa a perspectiva que nos vem. Daí o apelo, está aqui, um competente técnico aqui, do governo do Estado, brilhante, ele sabe muito bem dessa realidade, o Fajado, ele apelar mesmo para o governo do Estado, sabe? Porque, para que aproveite a oportunidade, enfrente essa questão da privatização, e apresente como solução a conclusão do metrô até Barreiro, meu colega aqui, daqui a pouquinho vai poder falar, ele está lá esperando o metrô, até o nome do bloco, lá do Barreiro, para que nós possamos, de fato, construir um sistema de transporte coletivo na região metropolitana, capaz de atender os usuários de transporte coletivo, que, na final da conta, é o objetivo final de qualquer política pública, é a satisfação do usuário. E hoje está muito distante disso. Então, quero agradecer a oportunidade, também dizer da nossa solidariedade aos companheiros do metrô, uma luta digna, uma luta brava, uma luta muito forte, porque o inimigo é extremamente poderoso, e dizer que não é privilégio desse setor, a saúde está sofrendo isso, a educação, a Bia está aí, que não deixa mentir, está sofrendo isso, e nós, do transporte coletivo por ônibus também, estamos aí na luta pelo subsídio, pelo não reajuste da tarifa em Belo Horizonte, e pela revisão dos contratos, para que a gente possa melhorar essa qualidade. Muito obrigado. Até a próxima. Nós que agradecemos a presença, conte com o nosso trabalho aqui na Comissão de Administração Pública, para pautar as questões que são importantes para aqueles que utilizam o transporte público e têm tido poucos ou nenhum espaço para trazer as suas demandas. Então, muito obrigada pela presença aqui conosco. Passo na sequência para o Gustavo Henrique, que é pesquisador e coordenador do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Seja bem-vindo. Gustavo, com você a palavra, para trazer suas considerações ao debate. Primeiro, boa tarde a todos. Agradeço ao convite, à deputada Beatriz Serqueira, ao Sindimetro, a todos os presentes. Me apresentando, meu nome é Gustavo Machado, faço parte do ILAESE, que é um instituto que já existe há cerca de 20 anos, trabalhando com assessoria econômica para a organização dos trabalhadores. Eu trouxe aqui para vocês algumas informações que nós pensamos de um estudo mais amplo, que foi feito no último período, entregue ao Sindimetro, analisando exatamente a questão da privatização do metrô, a sua estadualização, e quais seriam as consequências. Eu vou focar aqui apenas nas informações que nós julgamos mais contundentes, diretas, com relação ao que é o absurdo dessa privatização. Eu entendo que, num primeiro momento, soa como sendo algo razoável, porque se fala da necessidade de novos investimentos no metrô, da sua ampliação, o que é absolutamente verdadeiro, que daria prejuízo, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, logo, parece que, ao privatizar, você vai abrir isso aí para investimentos externos, para a modernização do metrô, para a sua ampliação, e as coisas vão começar a acontecer. Essa é a impressão que as pessoas têm quando elas não conhecem a fundo o que é um sistema metro-ferroviário, como se dá o processo de investimento e construção nele, e nem vou entrar aqui no tema da privatização no geral, vou pensar em termos do que normalmente se privatiza, o que é esse sistema, como ele é construído no mundo inteiro, qual é a sua lógica de funcionamento. Então, eu vou trazer algumas informações, estão aqui na tela alguns slides, queria que passasse para o próximo, exato. Então, a primeira coisa que eu queria dar dimensão é o total descompasso que existe no caso dos sistemas metro-ferroviários entre o montante que é necessário investir e a capacidade de lucro que ele gera. O sistema metro-ferroviário é um sistema que a necessidade de investimento que ele tem é tão grande que ele dá retorno? Dá, mas em décadas. Como que nós demonstramos isso? Aqui na tela nós pegamos o que é o patrimônio imobilizado de todos os principais sistemas metro-ferroviários do Brasil, aí está a metrô Bahia, Rio de Janeiro, todos os de São Paulo, CBTU, praticamente todo o sistema metro-ferroviário brasileiro. O que está em linha azul é o patrimônio que esse sistema representa, que no Brasil está na superior a 70 bilhões de reais. E ali é a soma do lucro bruto, o lucro bruto, sem juros, sem imposto, nada, de todos esses sistemas. A relação ali é mais ou menos de 1 para 30, de 1 para 40. O que significa isso? Que um investimento no metrô leva de 30 a 40 anos para a gente conseguir o investimento que foi feito inicialmente. Qual setor privado está disposto a fazer um investimento que ele vai obter o retorno desse investimento em 30, 40 anos? Nenhum. Isso é um fato contundente que no mundo inteiro, até onde tem operação privada, o sistema é construído pelo setor público, com investimento público, e o que se vende é a liberdade, é a concessão para a utilização, ou seja, para operar o sistema. Então, quem está esperando que uma suposta venda da CBTU em Belo Horizonte vai significar a ampliação do metrô com o investimento na iniciativa privada, isso não é realidade nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. A única coisa que a iniciativa privada faria era operar o sistema metro-ferroviário. Nenhum empresário, nenhum investidor colocaria seu dinheiro em algo que daria retorno, se tudo der certo, se não tiver pandemia, não tiver nada, em 30, 40 anos, se tudo transcorrer bem. Esse é o primeiro aspecto, mas isso é só o começo. Segundo, por favor, pode passar para o próximo. Ali nós pegamos, para termos uma ideia do que significa isso, uma relação entre receita, lucro e taxa de lucro em todas aquelas empresas metro-ferroviárias brasileiras, que são quase todas, porque não são tantas, CPTM e metrô em São Paulo, metrô Rio, CBTU, que são seis capitais, e trens urb. Ali tem uma relação que é simples, não vou aqui mencionar os números, mas é simples de ser entendida. A linha amarelo, nós temos as duas únicas casos de empresas que têm hoje operação integralmente privada, e que não são subvencionadas. As outras ali, tem casos que são privadas, mas são subvencionadas. Então, é metrô Bahia e metrô Rio de Janeiro. Detalhe, mesmo nesses casos, a construção foi feita com dinheiro público. Nós vamos no Rio de Janeiro, o metrô Rio é quem opera e ganha os lucros do sistema, mas todo o patrimônio é da Rio Trilhos, que é uma empresa pública responsável por toda a sua construção. Então, só para retomar o ponto anterior. O que acontece nesses dados ali? O metrô Bahia e o metrô Rio, para ter lucro, eles tiveram que aumentar de tal forma as tarifas que a receita caiu. Mas isso para essas empresas no Rio e na Bahia não importa. Nós podemos ver que a curva da receita no Rio e na Bahia é para baixo. O que significa isso? Que o sistema está sendo menos utilizado. A elevação da tarifa é tão grande que uma fatia cada vez menor da população pode usar o sistema. Mas isso não é problema, porque eles reduzem o número de viagens, reduzem os custos e ganham lucro em cima disso. Então, esses dois casos que, do ponto de vista financeiro, só da operação do metrô, é, entre aspas, bem sucedido, do ponto de vista dos empresários, porque eles conseguiram ter taxas de lucro, nos últimos anos, antes da pandemia, razoáveis, só conseguiram reduzindo o uso do sistema por meio da elevação das tarifas. Os dados são muito contundentes nesse segundo, nesse caso. Só que o caso aqui da CBTU é ainda pior, porque nem o que acontece lá na Bahia e no Rio de Janeiro, ou seja, garantir o lucro do empresário elevando as tarifas é possível aqui na CBTU. É impossível, e a gente vai mostrar por quê. Próximo slide, por favor. Isso aqui são só as subvenções, eu vou retomar esse tema um pouquinho mais para frente. Todos os sistemas metroviários no Brasil são subvencionados. As únicas exceções é o Metro Rio e o Metro Bahia. E esses dois casos conseguiram resolver o problema da não subvenção com as tarifas mais caras do Brasil, reduzindo o uso do sistema e elevando a taxa de lucro. Então, vamos agora ao caso da CBTU, em particular, para a gente entender o que está acontecendo aqui em Minas Gerais, em particular. Próximo, por favor. Então, em primeiro lugar, e eu já vou explicar isso, isso é o balanço patrimonial da CBTU. A CBTU teve, até 2012, mais ou menos, um balanço patrimonial confortável. Significa o quê? Que o total de patrimônios ativos, como se diz tecnicamente, era muito superior aos passivos. Então, era uma empresa que estava financeiramente controlada. A partir de 2012, 2013, começa a haver aí um desmantelamento da CBTU que passa a ter um patrimônio líquido negativo. Só que tem um detalhe, dois detalhes nesse balanço patrimonial. Aqui nós poderíamos dizer só o seguinte, falar, olha, é um desmantelamento da empresa tendo em vista vender. Sim, é verdade, mas tem mais dois aspectos. Os dois principais itens responsáveis por esse patrimônio líquido negativo é, em primeiro lugar, o desinvestimento nos últimos oito, nove anos. Isso pode ser medido no balanço patrimonial. Então, existe, inclusive, uma parte do patrimônio que são investimentos já aprovados e a realizar que nos saíram do papel nos últimos dez anos. Então, o que a empresa tem de patrimônio imobilizado, fixo, ele vai se depreciando com o uso e não tem reposição nenhuma. Mas o pior não é isso. De 2016 para cá, começou a se contar nesse balanço patrimonial uma coisa que se chama impertima. O nome é meio chato, mas é muito tranquilo de entender. O impertima não leva em conta o valor do produto, tendo em vista o preço que ele custou e o tanto que já foi utilizado. Ele leva em conta quanto seria o seu preço de venda caso aquilo ali fosse vendido. Como o metrôs da CBTU tem uma estrutura obsoleta, esse preço do impertima é muito baixo, ele é até negativo em alguns casos. Então, esses impertima começaram a ser contabilizados a partir de 1917 e criou um patrimônio negativo puramente contábil de 1,2 bilhões de reais. Preste atenção, esses 1,2 bilhões de reais não é dívida da CBTU, não é nada disso. É simplesmente um decréscimo que é feito no valor do patrimônio, porque, se fosse vendido, valeria menos do que aquilo que está contabilizado no patrimônio. Então, o próximo, por favor, ali a gente vê a diferença entre o patrimônio que é fixo e imobilizado da CBTU e a diferença por causa da depreciação, que é a ausência de investimentos, que fazem com que o patrimônio passe a valer menos. Próximo, aí são só algumas conclusões. Então, o patrimônio foi artificialmente reduzido por uma operação contábil de impertima, ponto 1, e fortemente depreciado por não ter nenhuma reposição em investimento há mais de 10 anos. Até 2012, a situação era controlada. Então, eu vou agora para a parte final da apresentação, pode seguir, que é o grande mito dos prejuízos que teria a CBTU. A CBTU não tem prejuízos, porque o que eles chamam de prejuízo na CBTU é a subvenção, e a subvenção é orgânica na CBTU. E, dentre outras razões, porque onde a CBTU opera, o sistema metroferroviário é um apêndice do sistema rodoviário, e não o contrário. Por isso que ele necessita ser subvencionado. Só seria possível eliminar a subvenção da CBTU se a gente elevasse a malha metroferroviária muito para além do que ela existe hoje, não apenas elevasse a sua extensão, mas ela fosse modernizada. Curiosamente, quando os preços das passagens subiram nos últimos anos, a subvenção não reduziu, ela se ampliou. Então, a gente pode ver ali na massa total de receita, a linha azul, gente, é a receita líquida com as passagens da CBTU. A linha vermelha é a subvenção. E vocês podem ver que, de 2015 para cá, quando começam os reajustes das passagens, 2017, 2018, 2019, antes da pandemia, a subvenção se eleva, porque o uso do sistema reduz. Porque, como ela é um apêndice do sistema rodoviário, quando a tarifa fica muito elevada, não vale mais a pena utilizar o sistema metroferroviário que nós temos aqui. Então, significa o quê? Que, se o sistema for vendido, para que ele seja viável, mesmo com a extensãozinha que foi proposta no projeto de venda, a subvenção agora teria que ser paga à iniciativa privada. Senão, o sistema é inoperacional, completamente inoperacional. Porque não dá para fazer aqui na CBTU o mesmo que se faz na Bahia e no Rio, que já é muito ruim, que é elevar a tarifa para garantir os lucros. Aqui, a elevação da tarifa inviabilizaria o sistema. Próximo. Por favor, ali, só para nós vermos essa correlação, isso nós não tiramos aqui do nada, nós podemos ver que, quanto maior é o número de passageiros que é atendido, menor é a necessidade de subvenção. Então, nós podemos ver aqui que, em São Paulo, que tem mais de 5 milhões de passageiros atendidos dia, ou na CPTM, que são quase 3 milhões, a subvenção é 20%, 30%. Se nós pegarmos os sistemas da CBTU, ou da Transurbe, em Porto Alegre, quanto menor a quantidade de passageiros atendidos, maior a subvenção. Por exemplo, em João Pessoa, que só tem 8 mil atendidos, a subvenção é de 95%. A mesma coisa, Maceió é de 94%, a que tem menor percentual de subvenção na CBTU é Belo Horizonte, justamente porque é, ao lado de Recife, um dos sistemas que mais atende passageiros. Recife tem um grau de subvenção um pouquinho maior do que Belo Horizonte, porque lá tem um dos sistemas que tem lá, é bastante obsoleto, que envolve a operação a diesel, não é elétrico e tudo mais, então o custo é mais elevado. Então, significa que não tem como acabar com a subvenção que não seja pela elevação radical da malha metroferroviária. Até lá, ela continua sendo necessariamente subvencionada, seja pública ou seja privada. Então, esse discurso é muito mentiroso de entregar para a iniciativa, esse pepino, como dizem, para a iniciativa privada para acabar com o prejuízo, porque significaria entregar para a iniciativa privada e continuar subvencionando da mesma forma. Pior ainda, subvencionar até numa magnitude maior, porque tem que garantir a margem de lucro do setor que adquiriu a concessão. Então, o próximo, por favor, é só para a gente ver ali, tem um outro aspecto que eu creio que é importante também, que é de ser mencionado, que o sistema da CBTU de Belo Horizonte é o mais rentável de toda a CBTU no Brasil. Nós estamos falando de seis capitais. Significa que tirar Belo Horizonte da CBTU a nível federal contribuiria para inviabilizar completamente todos os outros sistemas da CBTU. Não fosse o fato de daqui necessitar de muitas melhorias, os outros capitais, João Pessoa, Maceió, Recife, Natal, onde a CBTU está presente, são sistemas ainda mais obsoletos e menores do que o que existe aqui em Belo Horizonte. Então, de quebra, isso poderia inviabilizar a CBTU nessas outras cinco capitais do Brasil, o que eu acho que é um ponto importante de ser dito. E, por último, pode passar. Aqui é só mostrando a correlação. Quando a parifa sobe, isso aqui é a tarifa média cobrada, não é a tarifa efetiva, é a tarifa média, porque ela varia ao longo do ano, o número de passageiros cai. Ali ficou um pouquinho tapado, mas em 2019, antes da pandemia, já teve uma queda brusca do uso do sistema com a elevação da tarifa antes dos impactos da pandemia. Por último, eu menciono aqui a questão da estadualização, pode passar para o próximo. É realmente alarmante que esse projeto que nós sabemos que é de venda da empresa, e foi anunciado explicitamente isso, a gente não está fazendo nenhuma dedução, passe pela sua estadualização. Porque isso significa que um sistema, que passaria agora a ser operado pela iniciativa privada, não apenas teria que ser subvencionado todos os meses pelo Estado, como os investimentos futuros também ficariam dependendo do Estado. E a gente sabe qual é a situação financeira do Estado de Minas Gerais, que não foi, em nenhum sentido, regularizado pelo atual governo. Então, só algumas informações. Por exemplo, Minas já acumula, desde 2013, por várias questões, que eu não pretendo entrar aqui, um déficit no seu orçamento muito significativo, que chegou a 11 bilhões negativo em 2018, a 2,8% em 2020, que foi positivo um pouquinho em 2021, mas por condições excepcionais que estão ligadas à multa da Vale, ao ICMS, dentre outras questões. A previsão orçamentária para 2022, feita pela LOA, é de 11,7 bilhões negativos. Tem a ver com vários problemas, não é porque o Estado simplesmente não tem dinheiro, mas esse ponto eu vou deixar para uma outra, não é o centro da nossa discussão aqui. O fato é que a situação financeira do Estado é ruim. Continuando. Próximo. A dívida do Estado, ela cresce, continua crescendo em 2021. Aqui está o gráfico que nós apresentamos no estudo no início do ano, ainda não tínhamos o dado. Em termos nominais, ela está em 133 bilhões, foi para quase 140 bilhões no último ano. Próximo slide. Esse aqui eu acho mais importante. E que essa situação do Estado faz com que a capacidade de investimentos do Estado tenha sido minada no último período. Então, aqui nós temos o percentual dos investimentos estaduais sobre a despesa total ao longo dos últimos 15 anos. Esses investimentos já foram da casa dos 10% do total de despesas do Estado. Ou seja, cerca de 10% era usado para fazer investimentos. Ele está tendendo a zero. Caiu para 2,38% em 2019, 1,8% em 2020, e foi estagnado em 2021, no mesmo patamar, ou seja, menos de 2% das despesas do Estado foram para investimentos. E nós sabemos que qualquer tipo de investimento no setor metro e ferroviário é da casa da ordem de bilhões ou até das dezenas de bilhões. O Estado tem uma arrecadação que é pouco superior a 100 bilhões, com déficit orçamentário, todo um conjunto de problemas crônicos que eu não pretendo entrar aqui em detalhe. Então, de quebra, essa estadualização, além de não resolver o problema da operação do sistema, não resolve o problema dos chamados prejuízos, porque vai continuar a ser subvencionado, ainda vai atrelar o sistema a um setor estadual que hoje tem capacidade de investimento muito menor que o governo federal. Nossa opinião, todo o sistema metro e ferroviário, exceto quando nós estamos falando de uma cidade como São Paulo, que é muito particular, deveria estar sim atrelada à União, porque a demanda de investimento, a capacidade de investimento da União é muitas vezes superior à do Estado, mesmo que a situação financeira do Estado de Minas Gerais fosse outra, esse atrelamento teria problemas. Então, esses são os principais pontos que nós apresentamos no estudo. Eu os resumo aqui de maneira bastante sintética. Ponto um, o sistema metro e ferroviário é sempre investimento, é feito pelo setor público, porque nenhum setor privado faz um investimento que vai levar 30, 40 anos para conseguir repor. Então, foi assim no Brasil, é assim no mundo e vai continuar a ser dessa forma no próximo período. Sua venda não vai garantir investimento para ampliação do sistema. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, repetindo, para ficar bastante claro o desenvolvimento do argumento, as subvenções que são na CBTU são subvenções orgânicas, não são prejuízos e tem a ver com a limitação do sistema, que é um apêndice do modelo rodoviário. E, para que essa subvenção seja eliminada, ele tem que ser drasticamente ampliado. Mesmo o sistema de São Paulo precisa ser subvencionado. Setores modernos e um pouco mais amplos que não são subvencionados no Brasil para garantir lucro têm reduzido a receita, reduzido o uso do sistema. Salvador e Rio de Janeiro é o exemplo, mas nem sequer esse modelo é aplicável aqui em Belo Horizonte. A saída da CBTU de Belo Horizonte colocaria em risco todos os demais sistemas da CBTU, já que o de Belo Horizonte é o mais rentável deles, é o que tem maior padrão de utilização, e a sua estadualização iria muito provavelmente condenar o sistema metroferroviário de Belo Horizonte e a sua estagnação para o próximo período histórico, porque existem demandas e capacidades de investimento que nem se a situação financeira do Estado fosse outra, ele dificilmente teria condições de arcar, de levar adiante e de fazer. Então, esses são os principais elementos. Eu agradeço enormemente a oportunidade. A apresentação está disponível, mas nós entregamos ao Sindimetro também um estudo onde nós fazemos as explicações de maneira mais meticulosa, mais detalhada, principalmente com relação ao balanço patrimonial. Todos os dados aqui, nada foi estimado pela gente, todos eles foram retirados dos relatórios publicados pelas respectivas empresas, seja pública ou privada, sobretudo nos diários oficiais, são publicados nos diários oficiais ou da União ou dos municípios, a depender da empresa. Então, nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento a respeito dessas conclusões e desses elementos que foram apresentados aqui. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos, informando a todos que acompanham a nossa audiência, que essa apresentação fica disponível no site da Assembleia dentro do resultado desta audiência pública, de modo que toda a população pode acompanhar, não só posteriormente essa audiência, mas também todos os estudos e apresentações que foram feitas. Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho do Instituto. Eu vou passar agora, primeiro quero registrar, já está conosco, o deputado federal Rogério Correia, ele está conosco virtualmente, e cumprimentando, vossa excelência, deputado, e cumprimentar a nossa querida vereadora Isa, que também está conosco aqui presencialmente, cumprimentando a vereadora pelo excelente trabalho parlamentar. Então, nós já estamos aqui com um time reforçado em defesa do nosso metrô e dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Aí estamos com um time completo, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Então, ficamos aí num time bom da luta. Eu vou passar as considerações agora para estar aqui conosco presencialmente também, fará uso da palavra agora, Leandra Patrícia, que é advogada do Sindimetro, para as suas considerações. E, na sequência, eu já passo para as considerações o deputado federal Rogério Correia. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Só destacando a questão das irregularidades que o Romeu até iniciou falando e que a gente, desde o início do processo de desestatização, a gente vem travando uma luta árdua judicial acerca de demonstrar essas irregularidades, a gente passa pela ausência da discussão dos municípios, de integrar os municípios de contagem BH na discussão acerca do contrato de concessão, uma vez que ambos os municípios, eles contam como participantes no processo de integração físico-tarifária. E, em momento algum, o representante lá da Secretaria de Contagem pode confirmar para a gente, em momento algum, ambos os municípios, eles foram convocados a participar dessas discussões, não apresentaram estudos e seguem somente o governo federal e o governo estadual na discussão, sem envolver esses municípios diretamente afetados. É um processo que está sendo feito de forma sumária, sem a devida participação da comunidade usuária do sistema, mesmo havendo previsão legal para a formação de um grupo de estudos que envolva, além de governos estadual, municipal e estadual, a comunidade usuária e grupo de trabalhadores. E isso a gente vem tentando desde o início desse processo, a gente vem tentando a formação desse grupo e é negado veementemente pelo governo, inclusive o Ministério de Desenvolvimento negou, o Ministério da Economia e do Desenvolvimento negou a formação desse grupo, alegando que a participação dos trabalhadores nessa discussão só vem a atrapalhar, ela só tem o objetivo de obstar o processo, então atrapalha, não os deixam trabalhar, assim foi dito, com essas palavras, e desde o início desse processo negaram a participação de usuários e trabalhadores na discussão. Então, esse é um ponto que entendemos irregular e que desde então a gente vem lutando para conseguir esse grupo, mas até o momento, como já foi até demonstrado com uma greve de 42 dias, os trabalhadores não foram inseridos nessa discussão. E também acerca dessas irregularidades, nós já fizemos várias ações judiciais, nenhuma tem julgamento, nenhuma tem resposta, nenhuma tem decisão liminar. A gente está esbarrando aí na morosidade do judiciário em decidir essas nossas demandas, demonstrando realmente que existem essas irregularidades e que um processo seguir com tais, ele é vicioso. Então, mas o judiciário até então, ele não deu nenhuma resposta para a gente, mas a gente continua na luta. E a nossa esperança agora são os tribunais de conta, tanto da União quanto do Estado, para responderem sobre essas irregularidades. acreditamos e temos esperança de que esses órgãos de controle não deixarão um processo extremamente viciado ter seguimento. Estamos aguardando essas respostas e confiamos que essas irregularidades serão encontradas, serão apontadas. E, por fim, o que nós queremos, nosso principal objetivo aqui na casa é que ela se manifesta acerca dessa questão do subsídio. Como o Gustavo já demonstrou numericamente, é impossível existir sem subsídio, é impossível existir. Na audiência pública que houve dia 25 de fevereiro, essa questão foi amplamente debatida com o pessoal do BNDES, inclusive, em manifestação escrita do BNDES, ele disse que não há previsão de subsídio e que a operação vai se manter com a arrecadação de tarifa, o que já foi demonstrado que isso é impossível. Inclusive, os estudos do BNDES, eles vão somente até 2019, apesar de ele ser feito de forma global, com todas as unidades administrativas, o próprio estudo do BNDES, ele traz uma taxa de subsídio de 54,26% em 2019, sem considerar o período de pandemia, que com certeza isso foi elevado e a gente não tem aqui, pelo menos por parte do estudo que está lá no TCU, a gente não tem essa demonstração. Mas, então, o próprio estudo do BNDES aponta que é necessário uma subvenção e, na verdade, o que eles respondem para a comunidade, para a sociedade, é que não necessitará de aportes estaduais, além dos 428 milhões que o Estado vai colocar nesse início de obra, a partir da assinatura do contrato de concessão. Isso é uma outra irregularidade que a gente denuncia como desvio de finalidade, que é a utilização do dinheiro da indenização da Vale para integralizar esse valor para a VDMG. Então, isso a gente já denunciou como um desvio de finalidade. Então, ao final, o que a gente quer da casa é que essa questão do subsídio que está sendo mascarado e que não está sendo levado para a sociedade, que vai haver o quanto é e o que isso vai custar para o Estado é que ainda está maquiado ou está escondido ou realmente está sendo omitido conforme a resposta do próprio BNDES. Então, é isso que eu tinha para falar. Eu passo a fala para o próximo. Nós agradecemos a fala da doutora Leandra e agora vamos passar para o senhor André Xavier, representante do bloco Esperando o Metrô. Obrigado pelo convite, pela participação aqui. Nós temos participado na verdade de todos os eventos em relação à questão do debate sobre o metrô e mais recentemente sobre a privatização. Nós tivemos em Brasília, tivemos audiência na Câmara Municipal, tivemos audiência, já tivemos várias audiências aqui na Assembleia Legislativa, participamos também da audiência do final do ano passado, dia 23 de dezembro, à tarde, lá na cidade administrativa. Então, nós temos participado, nossa posição já é muito conhecida e a gente queria evidentemente prestar solidariedade aqui à heróica greve dos metroferroviários nesse período de 42 dias e também aos usuários da outra parte do transporte coletivo em Belo Horizonte também que tem vivido uma situação dramática em relação à afronta que os empresários de ônibus na cidade têm feito contra a administração municipal e também contra os usuários. O nosso bloco completa agora cinco anos, a fundação dele foi muito nesse sentido, de ser um bloco que satirizava essas promessas não cumpridas do metrô até o barreiro por muitos anos. Nossa posição, como eu disse, é contra a privatização, é pela expansão do metrô até o barreiro e não só isso, ser solidário também é uma expansão que chegue pelo menos até Betim e Ribeirão das Neves. Nós precisamos de um metrô realmente interligado, a luta do barreiro é importante, mas eu acho que nós temos também outras regiões que têm que estar evidentemente integradas, inseridas nesse debate para que a população tenha um transporte mais rápido, de qualidade e eficiente. Para fechar, mais duas questões que eu queria colocar, eu acho que a primeira é colocar a responsabilidade do governo estadual nisso tudo, porque tanto a privatização do metrô aqui em Belo Horizonte, como inclusive da SEASA, aqui também está colocada, tem muito a ver com o apoio que o governo estadual vem dando a essas questões, inclusive, como o advogado colocou aqui, dos mais de 400 milhões do dinheiro da Vale para ajudar na privatização do metrô para fazer o capitalismo sem risco no Brasil. Hoje é capitalismo sem risco. Você põe 3 bilhões, constrói o metrô, passa para a empresa, se ela não lucrar, fica igual Mineirão. O Estado tem que pagar, nós temos que pagar. Então, isso é um absurdo. A reestatização tem acontecido em diversos países do mundo, diversos países do mundo, isso não sou eu que estou dizendo, isso são empresas internacionais que fazem estudos, Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra, vários países têm feito reestatização do serviço público, principalmente de água, de luz, etc., porque a qualidade cai demais, o preço sobe muito e muitos devolvem para o Estado, então o Estado tem que realmente assumir a sua responsabilidade, principalmente na educação, saúde, saneamento, transporte, etc. E, para finalizar isso, eu acho que é um modelo, eu acho que nós não podemos mascarar que isso é um modelo. Tem outro modelo para poder enfrentar isso tudo, e nós temos que fazer isso esse ano nas eleições que estão colocadas, nós temos que derrotar esse modelo do capitalismo sem risco, de vender empresas da Petrobras a um bilhão e no mês seguinte elas ganham oito bilhões. Qualquer um quer trabalhar no capitalismo dessa maneira, então eu acho que o central disso tudo é o projeto global que nós temos que derrotar, que é esse projeto neoliberal que nós temos no Brasil, da morte, e que está levando o país a essa dramaticidade da vida dos brasileiros. Então eu acho que é isso, vamos continuar lutando pelo metrô, até o Barreiro, Neves, Betim, e lutar para que realmente a gente tenha um governo que olhe para o povo, que combata as desigualdades e que realmente olhe para a frente, para esse país aqui, e defenda a vida do povo e não a morte como está acontecendo agora. Obrigado. Nós agradecemos a participação do André Xavier, representante do Bloco Esperando o Metrô, e agora vamos passar a palavra para o nosso deputado federal, deputado Rogério Correia, de forma remota. Pronto. Obrigado, deputada Feliz, e é um prazer estar com você mais uma vez aqui na reunião da Assembleia Legislativa, parabenizá-la pela condição dos trabalhos, mande um abraço também para a deputada Beatriz Serqueira, que foi autora do requerimento. É um prazer novamente poder estar com vocês na Assembleia Legislativa, onde nós já estivemos juntos aí, né, Celise, por quatro mandatos, 16 anos, fomos colegas aí na casa. É um prazer estar de novo com vocês. Cumprimentar a Isa, nossa vereadora, não sei se João Magalhães está presente, Celise, mas remeta ele também um abraço como presidente da comissão. Eu vi aí o Jairo, presidente da CUT, parabenizá-lo também pelo primeiro de maio, foi muito glorioso aí, realizado pelas centrais sindicais. Mandar um abraço para o Afonso, dos metroviários, que vi aí o André Teixeira, que está aí no bloco esperando o metrô até hoje chegar no barreiro. Um abraço, viu André? Tem aí o bloco de carnaval, agora pelo menos estamos ficando livres da pandemia para poder ter um carnaval mais feliz e fazer nossas também nossas sátiras políticas que são também importantes. Eu vou ser muito breve, Celise, mas queria colocar algumas observações e alguns encaminhamentos que nós estamos tentando também aqui de Brasília ajudar. O primeiro é que eu vi a fala aí sobre os subsídios para cobrir os custos operacionais. Estou convencido disso, não existe condições do governo do Estado de Minas Gerais ou Prefeitura de Belo Horizonte arcar com os custos de subsídio. Temos visto aí a crise que está havendo no transporte de Belo Horizonte rodoviário exatamente porque a Prefeitura não tem condição de bancar o subsídio e o transporte de ônibus. Imagina se isso vai para o Estado agora, para as Prefeituras, em relação ao preço e a tarifa do metrô. Ela já teve um aumento substantivo de um tempo para cá, mas é ainda bastante subsidiada. Então, se isso repassar para o Estado ou repassar, pior ainda, para os bolsos dos passageiros, nós vamos ter uma crise enorme na questão do transporte em Belo Horizonte. Então, isso me parece óbvio. Só é viável uma diminuição dos preços, como foi dito, se nós aumentarmos e muitos passageiros. E o aumento desses passageiros depende da extensão até Betim do metrô e até Ribeirão das Neves, como disse o André. Então, essa é uma necessidade premente. Aproveito também para cumprimentar o Romeu, dos sindicatos metroviários, que está aí presente, tem estado aqui em Brasília muito conosco, fazendo essa resistência, porque é o segundo assunto que eu queria também colocar. nós estivemos aqui recentemente com o conselheiro agora do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. Estivemos também com o conselheiro Durval Ange do Tribunal de Contas do Estado. No caso do Tribunal de Contas do Estado, nos parece óbvio que aquele recurso que iria para a construção da linha do metrô, ele não está indo à contrapartida do Estado para isso, e sim para sanear uma empresa que ficaria por conta da privatização. Então, isso está na ilegalidade do processo. O recurso que o governo federal e a contrapartida do governo do Estado são alocados não para subsídio de uma determinada empresa que irá privatizar o sistema de metrô, mas sim para a construção em especial da linha 2 que vai até o barreiro. Então, não poderia o governo de Minas estar alocando recurso para outra finalidade. O Tribunal de Contas do Estado está de olho nisso. Eu estive lá com a deputada Beatriz Serqueira e conversamos muito com os conselheiros que estão responsáveis por este caso. Aqui, no caso, no Tribunal de Contas da União, o processo ainda está muito vagaroso. Eu não creio que isso, espero que não se dê e não se estabeleça numa pressa onde o Tribunal de Contas da União não possa fazer realmente uma fiscalização adequada deste sistema. Por isso, eu apresentei um projeto de decreto legislativo que é de 2019, junto com o deputado Bongás, que é do Rio Grande do Sul de Porto Alegre, onde nós pedimos a retirada tanto da CBTU quanto do Transurgo de Porto Alegre do plano de desestatização. Então, isso também tem que aqui ser debatido. Ele está na comissão com o relator que é mineiro, que é o Charles Evangelista, que é deputado federal de Minas. É importante que vocês também nos ajudem a conversar com o Charles Evangelista para que esse PDL, que a gente chama Projeto Decreto Legislativo, que retira estes... do processo de desestatização dentre eles da CBTU, a gente possa agilizar que é mais um instrumento de pressão para que não se conclua esse processo de privatização da forma assodada como querem fazer. Por fim, eu quero chamar atenção para um momento que é muito inoportuno. Olha, e as coisas são feitas tão às pressas que vocês viram que quiseram misturar a privatização do aeroporto Carlos Prats, que é outra luta importante que nós temos, é uma área privilegiada do município, a prefeitura quer construir ali, é uma área de lazer cultural na retirada do aeroporto e simplesmente eles queriam fazer a privatização daquela área para pegar esse recurso e entregar para uma empresa que vai privatizar o metrô. Ou seja, a gente perde uma área pública importante como aquela, é a região onde eu nasci, onde eu fui criado, a região onde tem menos área verde em Belo Horizonte, nós perdemos uma área tão importante para questões sociais ali na região para iniciativa privada. E aí isso ainda ajuda a privatizar o metrô para colocar um preço, com certeza, da passagem muito maior. Nós perdemos tanto o metrô público quanto perdemos uma área no sentido de privatizar a CBTU. Então é um negócio completamente descabido, o André tem razão, é o capitalismo querendo lucro atrás de lucro. então nós vendemos a área pública e essa venda da área pública garante a privatização de um transporte que é coletivo, que é subsidiário. Então as coisas são feitas de maneira assodada e num momento inoportuno, nós estamos em véspera de eleição. Vamos segurar isso aí, isso é um processo de discussão que está no Brasil, se nós vamos continuar o mesmo caminho ou não. É um debate público, um debate eleitoral, então vamos pelo menos dar um tempo para que a população possa agora, nas urnas, opinar sobre que destino o Brasil está querendo e o país precisa de ter. Nós vamos manter esse processo de privatização que está em curso? Por exemplo, nós conseguimos barrar aqui a PEC 32, que é aquela de privatização da prestação de serviços públicos de educação, saúde, foi um momento importante de mobilização do povo brasileiro. Aí em Minas Gerais vocês também conseguiram por hora evitar o regime de recuperação fiscal, que seria também um processo de privatização de prestações de serviços. O povo de Minas Gerais está reagindo, por exemplo, para a entrega para as mineradoras da Serra do Curral, outro absurdo que nós estamos vendo aí. Então, precisa dar um freio de arrumação e esperar o processo eleitoral. Esse é um apelo também que nós temos feito politicamente e eu estou convicto que o Tribunal de Consuminação não tenha a menor condição de permitir que esse processo continue agora. os correios não serão privatizados esse ano, esse processo está parado também no Senado, ele não vai andar lá porque o Senado viu que é preciso rediscutir essa questão. Mesmo a Eletrobras está com dificuldade de venda enorme, o momento não é bom para vender com essa crise internacional, momento de guerra. Então, olha, é preciso baixar a bola e vamos fazer uma discussão real de como que a gente faz as prestações daquilo que é público no Brasil. Parabéns, então, a ICLize pela condição do trabalho, parabenize aí nossa deputada Beatriz Serqueira por chamar essa nossa reunião e um abraço a todos que lutam para manter também, eu ia me esquecendo, os direitos dos trabalhadores, porque para onde eles irão? Nós vemos agora no 1º de maio que nós estamos com 12 milhões de desempregados. Nós temos, além dos desempregados que estão querendo trabalhar e já desistiram do emprego, mais 4 milhões de pessoas, nós chegamos no Brasil a 35% do que poderia ser mão de obra está subutilizado. E neste momento não tem como também a gente esquecer os trabalhadores do metrô e simplesmente permitir que eles sejam demitidos, mandados embora ou alocados para outro lugar onde não serão aproveitados dignamente para prestar o seu serviço. Tomem a solidariedade também aos trabalhadores e trabalhadoras do metrô. Grande abraço a todos e todas. Obrigada, deputado Rogério Corrêa, parabenizando vossa excelência pelo trabalho parlamentar em defesa da classe trabalhadora na Câmara dos Deputados. Nós vamos ouvir na sequência Geraldo Antônio, que é assessor da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem, a Transcom, aqui representando a prefeita Marília Campos. Muito obrigada pela presença, Geraldo. Você, a palavra para as suas considerações. Obrigada, Beatriz. em seu nome, cumprimento toda a mesa. Eu, gente, cumprimento aqui todos os convidados, também a plenária que está aqui cheia. Vamos tentar fazer essa discussão aqui que ela realmente é ímpar e muito preocupante. Eu tento aqui entender todo esse processo e olha que o Sindimetro vem falando dessa questão de que isso significaria significaria desemprego, significaria aumento de tarifa, a privatização. Eu lembro dessa bandeira, gente, muito tempo, mas muito tempo. E de lá para cá, na medida em que isso vai aproximando, o resultado é uma greve de 42 dias e que eu não consigo ver ainda caminho. Eu queria muito ouvir o Estado para... Porque qual que é a razão, o que leva a gente a aceitar o que está proposto? A menos que o Instituto aqui que acabou de falar, com todos os dados e todos os cruzamentos de dados que foram feitos, a menos que tudo aquilo é brincadeirinha. Então, se é brincadeirinha, se é mentirinha, então, realmente, vamos, então, tocar o bonde do jeito que está. A gente tem uma dificuldade quando se fala de transporte público, que é aqui, o exemplo acabado, porque sempre a receita cai nas costas de que eu utilizo o sistema de transporte público. É único. O metrô não foge disso. Se não subsidiar, como é que vai sobreviver? Não sobrevive. Por que Belo Horizonte passa por todo este problema que está com relação ao sistema de transporte rodoviário? Vai ter problema. Ah, não, nós vamos sim subsidiar, a gratuidade não vai resolver. Ou nós mudamos o entendimento da política tarifária, tanto que atinge a questão do metrô e tanto que atinge o sistema de transporte rodoviário, ou seja, qualquer outro transporte público, ou nós vamos naufragar, nós temos de fugir dessa gaiola. É uma gaiola perversa, ela é perversa para a cidade. O metrô não transporta somente passageiro, o metrô transporta o progresso de uma cidade daquela região que ele atende, assim como o pessoal de transporte coletivo rodoviário, ou seja, fora do Estado, ou seja, através de barca, transporta, são as pessoas que vão abrir a cidade. Fecha o sistema de transporte público em uma cidade para vocês verem o que vai acontecer. Então, não dá para fazer essa discussão rasteira, pequena, da forma que está sendo feita. tem que ter ouvido para estar sentindo o que significou esses 40 dias, 42 dias, me parece, de greve para quem é daquela faixa horária de 4 horas da manhã até 7 horas da manhã, que é o horário de pico. Vai o sistema rodoviário não auxiliar nisso e fazer o complemento para que as pessoas chegassem no destino? Ah, não, os metroviários não poderiam ter feito isso. Não é essa discussão, porque o que está em jogo é emprego. E não é o meu emprego o que está em jogo é o emprego de pessoas que fizeram o concurso. Essa respeitabilidade nessa... Isso vai ou não vai ter? Nós temos ou não temos seriedade para isso? Então, a vinda nossa aqui é um pouco para entender que nós fizemos mágica em contagem para fazer. Não, o metrô chega em contagem e ponto. Não, o metrô não chega em contagem e ponto. O metrô ele para é em contagem, mas serve o prumadinho, serve o sazeiro, serve o leque de toda aquela região, de todo aquele setor, de todo aquele vetor ali. Então, é um pouco isso que nós estamos... Eu acho que nós temos que avançar, eu acho que a Assembleia tem condição de avançar, eu acho que essa iniciativa da audiência é brilhante. Nós temos que sensibilizar o governo federal, nós temos que sensibilizar o governo do Estado para que nós caminhemos em outra vertente. Eu estou aqui apostando o seguinte, que isso sirva de reflexão, que nós estamos começando a fazer essa discussão em contagem, de começar a discutir outros modelos de tarifa é possível. Nós temos de fugir dessa perversidade de que achar de que o usuário somente ele é o único que vai ter que ter responsabilidade de banca esses custos. Então, outro modelo de tarifa é possível e quem deve pagar a tarifa é todos aqueles que são beneficiados com o sistema de transporte, seja ele rodoviário, seja ele metroviário. Quem é beneficiado? Comércio é beneficiado? Não, não sou beneficiado. Então, nós vamos parar o sistema de transporte e vamos ver se você vai abrir a porta. Você não vai ter dificuldade de abrir a porta. O sistema de transporte, o serviço público é beneficiado? É beneficiado. quem mais todas a iniciativa privada é beneficiado? Não. Eu tenho aqui uma clínica médica que o pessoal chega só de carro e vai embora de carro. Eu quero ver quem é que chega para fazer a limpeza, se você vai conseguir ficar no seu consultório, quem é que chega às seis horas da manhã, se ele chega de carro, se ele não chega de metrô, se ele não chega de transporte público. Então, a discussão que permeia tudo isso para estar facilitando, e aqui eu procuro me encerrar, é o seguinte, nós temos de começar a pensar no modelo novo de política tarifária do sistema de transporte público para facilitar a vida de todas as pessoas. E eu acho que aí a gente não somente encerra, como que a gente abre o leque para que o Estado se sensibilize por todos os dados a que é apresentado. A mesa que contradiz. Então, vamos lá, vamos botar os dados na mesa, vamos contradizer tudo o que você falou aqui é mentira, tudo o que o Romeu falou é mentira, e nós vamos, então, agir de uma outra forma, que essa forma vamos aceitar, vamos privatizar e pronto, acabou. Acho que não dá para seguir desse jeito. Obrigado a todos vocês, eu acho que é por aí o caminho é esse, de estar conversando, de a gente estar sensibilizando, saio daqui aprendendo um pouco mais, cada dia que a gente participa de momentos como esse, de revolução do sistema de transporte público, a gente aprende um pouco mais, e é isso, esse é o caminho, muito obrigado, viu, gente? Nós que agradecemos sua presença, e aqui representando a Prefeitura Municipal de Contagem, Geraldo. Passar agora para as considerações do Gabriel Ribeiro, que é subsecretário da Subsecretaria de Transportes e Mobilidade, da Secretaria de Estado e Infraestrutura e Mobilidade, que aqui representa o secretário Fernando Marcato. Agradeço a presença, Gabriel, e te passo a palavra para as suas considerações. Nossa metodologia nas audiências é sempre fazer a escuta, no caso de quem nos solicitou, que foram os trabalhadores metroferroviários, através do sindicato, ouvimos os movimentos que fazem a luta na cidade, ainda vamos ouvir alguns convidados, ouvimos a Prefeitura de Contagem e, a partir dos estudos, apresentados, as discussões já feitas, te passo a palavra para que você traga a devolutiva de todas as questões que são pertinentes ao governo do Estado. Mas, antes, me permito informar que nós também convidamos o superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos para que ele estivesse conosco e convidamos o diretor-presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos para que pudessem estar conosco, entendendo a necessidade de que essas instituições estivessem conosco. Eles nos justificaram, dizendo que quem deveria falar por eles era o Ministério da Economia. Nós convidamos o secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados para estar conosco nessa audiência, mas ele ainda não compareceu. Então, te passo a palavra para as questões pertinentes ao Estado que você traga e o debate necessário. Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, deputada Beatriz, deputada Celise, a quem cumprimento a todos aqui dessa casa. É sempre um prazer estar aqui prestando esclarecimentos da atividade do Estado. Cumprimento também todos aqueles que estão aqui, todos aqueles e aquelas que estão aqui nos assistindo, que participaram. e para nós do Estado é muito bom ter a oportunidade de poder falar por último, deputada, porque justamente nós nunca nos furtamos de ouvir, de debater, toda vez que essa casa nos convoca, toda vez que somos chamados para alguma reunião. Eu, pessoalmente, faço questão de estar para a gente poder debater, dialogar. Foi assim que fizemos a audiência pública no dia 23 de dezembro, em que ouvimos vários dos trabalhadores da CBTU que estavam aqui, mas nós não podemos falar pela união. Nós falamos pelo Estado de Minas Gerais, dadas as competências de cada um dos entes federados. Então, em relação ao Estado, eu vou fazer alguns esclarecimentos e já peço desculpas se não abarcar todas as perguntas e questionamentos que foram feitos. Fico à disposição para a gente poder complementar o debate na sequência. Primeiramente, eu queria esclarecer, deixar claro que esse é um projeto conduzido pelo governo federal em parceria com o governo do Estado, pois ao Estado de Minas Gerais cabe a concessão dos serviços de transporte metroferroviário da linha 1 e da linha 2 da região metropolitana de Belo Horizonte. Na verdade, nós sabemos que a CBTU é uma empresa pública federal anterior à própria Constituição de 1988 e o que está sendo feito nesse processo é uma regularização constitucional, já que pelo metrô da região metropolitana de Belo Horizonte envolver dois municípios do Estado, essa competência constitucional é do Estado de Minas Gerais. Então, nós temos o dever constitucional de regularizar essa situação e passarmos o Estado de Minas Gerais através da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade ser o responsável por este serviço público de titularidade, portanto, do Estado. É assim, portanto, que o Estado acabou fazendo as concessões também do transporte intermunicipal e do transporte metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte por envolverem municípios dentro de um mesmo ente federado, como eu disse, essa passou a ser, pela Constituição de 1988, uma competência estatal e essa é a regularização que estamos fazendo a partir de agora. Foi falado, eu não vou me lembrar exatamente quem, já peço desculpas, a respeito da ausência de investimento por parte do Estado de Minas Gerais, ou melhor, da capacidade de investimento pelo Estado de Minas Gerais. Acho que isso não é nenhum segredo para nenhum que nos acompanha, que, de fato, o Estado de Minas Gerais passa por uma situação fiscal complicada a ponto de ter pedido a essa casa o regime de recuperação fiscal desde 2019. Fato é que, nesse contexto, justamente de ausência de investimentos públicos, que não é nenhum segredo, o Estado preparou uma carteira de concessões e parcerias público-privadas justamente para poder alavancar investimentos que são necessários em serviços públicos, dada a falta de capacidade de investimento por parte do ente público. Isso não é uma prática de agora, isso, na verdade, é uma prática realizada desde os anos 90, passou pelos anos de 2000, 2010, sendo feito como uma forma de prestação de serviços públicos de forma mais eficiente, ou de forma que o investimento privado pudesse ser trazido para dentro desse gap de investimentos que precisa ser realizado. Tanto é que, hoje, no Estado, nós temos diversos projetos que vieram por outras gestões, não foi em gestões de direita ou de esquerda, porque se passou a ter, de fato, uma compreensão de que essa pode ser uma forma de prestação do serviço de forma realmente eficaz, que temos PPPs e concessões, que é justamente um modelo que estamos adotando no caso do metrô, para diversos setores. Então, nós temos a parceria público-privada das UAS, as unidades de atendimento integrado, nós temos o complexo presidiário de Ribeirão das Neves, nós temos rodovias no Estado de Minas Gerais, como a PPDMG 050 e a BR-135, feita no mandato passado, nós temos as próprias concessões de ônibus, enfim, tem diversos instrumentos que foram utilizados ao longo do tempo, e não só por Minas Gerais, mas por diversos outros estados e também pelas prefeituras, vídeos, projetos de PPP de iluminação pública ou as UMEIs, as unidades básicas de ensino infantil da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, esse é um modelo que, de fato, ele vem sendo utilizado, novamente, por diversas gestões, como instrumento para poder alavancar investimentos dentro de um cenário de ausência de capacidade do setor público, do parceiro público, fazer esses investimentos. No caso da concessão, especificamente das linhas 1 e 2, nós temos hoje a linha 1, ela é uma linha já existente, a linha 2, ela é uma linha que seria nova, uma nova linha que precisaria ser implantada. O Estado de Minas Gerais não está aportando recursos públicos neste projeto para além daquilo que já foi determinado num acordo judicial firmado entre o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública e validado por esta casa. Então, os recursos do metrô, os 428 milhões que hoje estão destinados pelo Estado de Minas Gerais para esse projeto, eles foram determinados por um acordo judicial chancelado por essa Assembleia Legislativa. Então, nós não podemos nem ao menos nos furtar de realizar esse investimento hoje, dada a destinação legal que foi realizada para este investimento. A União somou a esse recurso 2,8 bilhões de outros recursos que são destinados para investimentos de melhoria da linha 1 e de construção da linha 2. Isso a gente tem dentro do projeto de concessão a compra de trilhos, melhoria de sinalização, enfim, isso tudo está previsto lá. E depois que esses investimentos forem feitos, é necessário operar essas linhas. Justamente por serem investimentos privados, que são remunerados por tarifa, é que esses contratos são contratos de longo prazo. Justamente por você precisar, de uma certa forma, de um lado, fazer investimentos relevantes e de outro, ser remunerado por tarifas módicas, e a modicidade tarifária é um preceito legal previsto na lei de concessões e parcerias público-privadas, que a gente precisa de contratos de longo prazo. Então, quando o caro pesquisador Gustavo Henrique Lopes Machado, que apresentou para a gente os resultados da sua pesquisa, fala de recuperação de investimento no longo prazo, é sim uma recuperação de investimento no longo prazo, justamente para poder tentar equalizar grandes investimentos que são realizados na infraestrutura com tarifas módicas. E uma premissa do projeto, pelo menos uma premissa muito colocada pelo Estado de Minas Gerais, foi de não haver aumento da tarifa cobrada do usuário. Então, nós tivemos 2017, de fato, não me lembro direito qual a data exata, o aumento da tarifa de 1,80 para a tarifa atual, mas fato é que nós, como reguladores, como gestores dessa política pública de transporte pelos próximos anos, décadas, enfim, não gostaríamos que houvesse aumento de tarifa para os usuários. Por isso, que no modelo que foi desenvolvido, nós temos, e a própria lei de mobilidade, a lei 12.587 de 2011, assim, faculta o poder público fazer uma divisão entre o que é tarifa técnica e tarifa pública. Tarifa técnica seria a tarifa devida para aquele concessionário e tarifa pública a tarifa cobrada do usuário de transporte coletivo. Isso também é uma tendência a ser seguida não apenas no setor de mobilidade sobre trilhos, mas também de mobilidade sobre pneus. Inclusive, fazendo um pequeno parênteses, eu concordo com todas as manifestações que foram feitas aqui de que o serviço de transporte coletivo precisa melhorar para o usuário. isso é não só reconhecido pelo Estado de Minas Gerais, como o Estado de Minas Gerais tem uma agenda própria de melhoria do transporte coletivo sobre pneus. Hoje nós temos a renegociação dos contratos de concessão que ainda vão vigiar por mais 15 anos com as empresas de transporte coletivo, justamente para que a gente faça a melhoria desse sistema de remuneração tarifária destes operadores, por entendermos que nós acabamos recaindo sobre os usuários todos os custos de operação do sistema, o que não faz sentido quando você tem um sistema que acaba tendo uma queda contínua de demanda pelos diversos fatos que a gente vai vivenciando no dia a dia, como o uso de aplicativos, enfim, diversas medidas que acabam diminuindo a demanda do transporte coletivo. Bom, nesse modelo de tarifa técnica, que é a tarifa que a gente remunera para a empresa e tarifa pública, nós temos a tarifa fixada em contrato pelos próximos 30 anos. O que significa que essa tarifa só poderá ser reajustada anualmente por um índice já determinado contratualmente, que é o IPCA. O IPCA é um indicador da inflação anual que tenta capturar, inclusive, o aumento da cesta de bens de consumo das famílias, entendendo qual que foi o período médio de ajuste ou de reajuste dessas tarifas num espaço que não pode ser menor do que 12 meses por uma lei promulgada juntamente ao plano real e, portanto, a tarifa que nós vamos cobrar do usuário ou que o modelo pressupõe a cobrança do usuário não pode sofrer solavancos para além das diretrizes contratualmente estabelecidas. Então, se hoje a gente pode ter o aumento de tarifa por uma necessidade de repasse de recurso para o usuário de repasse de recurso aliás para a CBTU como o que aconteceu dos 1,80 para os mais de 4 reais no caso de um contrato de concessão nós temos isso regrado dentro de regras pré-determinadas. Então, isso assim como todos esses outros projetos que eles têm que o Estado de Minas Gerais ou que as prefeituras têm é uma boa medida para a gente poder garantir previsibilidade para quem vai pagar a conta para quem vai pagar as tarifas que no final das contas é a remuneração dessa concessionária. A diferença da tarifa técnica para a tarifa de remuneração ela, dentro do modelo colocado em consulta pública ela pressupõe que na partida ou seja na data de assinatura do contrato de concessão a tarifa de remuneração paga a tarifa técnica que a gente precisa pagar para esse concessionário ou para essa empresa privada que vai fazer a gestão desse serviço de transporte coletivo pelos próximos 30 anos. Então, no caso o Estado de Minas Gerais colocou como uma premissa para o projeto que não houvesse aumento de recursos contínuos a serem pagos durante o prazo de 30 anos ou que a tarifa pública e a tarifa técnica pudessem se equivaler ao longo do longo prazo ao longo do prazo contratual. Agora, caso haja um descasamento entre esses valores e de fato o Estado precise aportar ou reequilibrar esse contrato para a concessionária existem diversos outros mecanismos previstos em lei que podem fazer frente a esse valor de indenização que seria devido a essa concessionária que não o aumento de tarifa ou o próprio subsídio. Aliás, pela Lei 12.587 de 2011 o subsídio é uma das formas de fazer frente a esses valores. Nós temos outros mecanismos contratuais a exemplo da dilação de prazo da prolongação de investimentos da diminuição de parâmetros contratuais enfim, não vou entrar na minúcia de cada um deles que poderiam fazer frente a essa necessidade de aporte de recursos públicos que de fato nesse T0 2022 o Estado de Minas Gerais não tem e colocou isso como uma premissa dentro de um contrato de concessão que novamente preza pela previsibilidade dos próximos 30 anos. Para além disso só fazer um adendo de como que esse foi um modelo que tentou ser construído com uma base de responsabilidade muito grande tanto com o usuário quanto fiscalmente. Com o usuário por quê? Porque para além dessa questão da gente ter previsibilidade do aumento da tarifa pública e não ter sobressaltos em relação a isso nós também intentamos colocar um sistema de mensuração de desempenho nessa concessão para poder aferir a qualidade desse serviço que vai ser prestado para o usuário. Ou seja, para a gente poder conseguir ter mecanismos que seriam exigíveis pelo Estado e controlados pela sociedade para que a gente tivesse parâmetros de saber a qualidade desse serviço prestado. E isso poderia inclusive influenciar na remuneração recebida pela concessionária. Então esses também são elementos que a gente tem em outras concessões e que acabam sendo motivos de incentivo ou de parâmetros para a gente poder controlar a qualidade do serviço a ser prestado. para além disso deputada e demais eu queria ressaltar que esse foi um projeto que ficou 45 dias em consulta pública e nós realizamos a audiência pública da concessão e convocamos mandamos ofícios para as prefeituras de Belo Horizonte e de Contagem para participação nesse momento de debates. A prefeita Marília Campos esteve conosco na audiência fez o seu posicionamento que foi devidamente anotado lavrado em ata e analisado nós não tivemos qualquer retorno da prefeitura de Belo Horizonte em relação à participação no projeto do metrô. Mas para além disso o momento de contribuição na consulta pública também é um momento muito importante nós recebemos diversas contribuições do próprio sindicato de diversas entidades que se relacionam com o projeto do metrô e não recebemos nenhuma contribuição desses dois municípios. Então ao nosso ver o procedimento legal ele foi cumprido mas para além disso as oportunidades que o Estado abriu de canal de comunicação continuam. Nós já tivemos a oportunidade de debater esse projeto inclusive com o ex-presidente da Transcom Renato Ribeiro em algumas oportunidades com a prefeitura de Belo Horizonte nós nunca tivemos pautado este assunto não por uma não abertura do Estado mas por uma ausência de resposta efetiva e portanto nós continuamos abertos a esse diálogo. Hoje o projeto por envolver a desestatização a privatização de uma empresa pública federal como é a CBTU ele está em análise pelo Tribunal de Contas da União e aqui por parte do Estado nós já recebemos a representação feita pelos deputados Beatriz Serqueira e Rogério Correia no Tribunal de Contas do Estado e o Estado vem prestando todos os esclarecimentos como sempre fará em relação a esse projeto e permanece à disposição para o diálogo com a categoria sabendo da limitação que nós temos em relação à própria governança da CBTU que não é de competência do Estado mas que nós possamos debater esse projeto da forma mais ampla participativa e democrática possível. Obrigado. Obrigado. Gabriel, agradeço sua presença e participação mas eu sou obrigada a fazer um esclarecimento nós não aprovamos a entrega de recursos públicos para a política de desestatização aqui na Assembleia eu fiz questão de verificar a legislação o que nós aprovamos diga-se de passagem num acordo que não contou com a presença da Assembleia Legislativa vocês fizeram um acordo depois enviaram um projeto de lei à casa nós ficamos por meses debatendo o seu conteúdo e que no que se refere e sempre com a ideia de que qualquer alteração viabilizaria o acordo e judicializaria a demanda então as questões acordadas nos chegaram à Assembleia de modo que a Assembleia teve na sua função legislativa muitas dificuldades com o governo do Estado e no caso dos recursos que nós aprovamos 427 milhões e quase 428 milhões está descrito a complementação dos recursos federais para o metrô da região metropolitana de Belo Horizonte nós não aprovamos que o governo do Estado utilizasse o recurso de um crime de uma reparação que é irreparável para fazer política de privatização e para inclusive é tão um desvio na destinação dos recursos eu fiz esse debate na audiência que aconteceu na véspera de Natal é um dia de semana à tarde na véspera de Natal 23 de dezembro ou 22 de dezembro 23 de dezembro à tarde na cidade administrativa um local que não é popular de fácil acesso ao povo que a categoria só participou se estava em greve ou em paralisação em greve porque se não fosse a paralisação os trabalhadores não teriam participado então essa essa dinâmica de audiências lá são dinâmicas que dificultam participação popular eu acho que eu devo ter feito esse debate na oportunidade em relação a isso e tanto eu fiz a discussão do desvio da finalidade do recurso eu até consultei a legislação que é lei estadual 23.870 23.830 como é que estava no seu texto a complementação dos recursos para o metrô de Belo Horizonte e é exatamente o desvio da finalidade do recurso que nos fez não só eu e o deputado Rogério Corrêa encaminharmos uma representação ao Tribunal de Contas do Estado como esse pedido ao Tribunal de Contas do Estado para uma auditoria a fim de apurar o desvio na destinação desses recursos ele foi aprovado nós estamos oficialmente enquanto Assembleia Legislativa solicitando ao Tribunal de Contas do Estado que faça a auditoria do desvio dessa destinação de recursos requerimento 10.608 de 2022 aprovado aqui na Comissão da Administração Pública um requerimento que não foi assinado só por mim nós fizemos um processo amplo e coletivo do questionamento desse desvio de recursos ele já passou aqui pela Comissão de Administração Pública já passou por outra comissão pertinente aqui na casa já passou pelo plenário e portanto já terminou o prazo recursal então é portanto um posicionamento da Assembleia Legislativa a solicitação ao Tribunal de Contas não é só mais não é somente um pedido meu e do deputado Rogério Corrêa se transformou numa posição institucional da Assembleia Legislativa que entendeu sim haver desvio de finalidade dos recursos para a melhoria do metrô de Belo Horizonte sendo colocados aí na criação do veículo de desestatização VDMG Investimentos SA em desconformidade com o artigo 3º da legislação que eu acabei de citar que é a lei estadual 23.830 então não foi a Assembleia Legislativa não aprovou a destinação de recursos do crime da Vale para a política de desestatização de privatização do metrô até porque nós trabalhamos muito pelo fortalecimento do transporte público no nosso estado e acompanhamos essa discussão a pedido do Sindimetro mas em nome também da população mineira então o posicionamento da Assembleia Legislativa diverge desse trazido por você aqui como se nós tivéssemos aprovado a destinação de quase 500 milhões de reais para a privatização do metrô não foi essa a destinação aprovada aqui no âmbito da Assembleia Legislativa só todos consultarem a lei 23.830 e se recordarem do processo de discussão do acordo da Vale com o governo que excluiu a Assembleia Legislativa e qualquer discussão nós só tivemos acesso quando depois de homologado depois de assinado é que o poder legislativo atuou com grande pressão com uma ideia de que nós estávamos demorando em viabilizando as coisas porque o debate foi muito intenso no primeiro semestre do ano de 2021 foi o ano passado que isso foi votado então só fazer essa correção em relação às questões de que nós estaríamos destinando recursos para a privatização não foi o que nós votamos aqui na Assembleia deputada se eu puder também fazer um esclarecimento rápido só para poder também deixar claro nós não aportamos esse recurso de 427 quase 428 no veículo de desestatização e nem ao menos repassamos para qualquer política de desestatização do governo federal esse recurso até pelo impedimento legal nós não poderíamos fazer isso ele está vinculado a melhorias da linha 1 então só assim nós não constituímos nada em relação a essa empresa que foi construída exclusivamente para os aportes do governo federal mas só essa eu só não entendi então como é que você colocou a Assembleia Legislativa aí na sua fala anterior não na Assembleia Legislativa eu falei que aprovou os 428 para o projeto do metrô não para a privatização eu vou passar as considerações agora da vereadora Isa que é um prazer enorme tê-la aqui uma importantíssima referência de luta popular e parlamentar a gente divide aí alguns momentos de luta então agradecê-la muito nossa comissão fica muito melhor com a presença de vossa excelência conosco e te passo a palavra para as suas considerações desculpa eu coloquei mais adjetivos para a Isa do que para todos os demais convidados porque eu compreendo primeiro que ela é uma excelente parlamentar e lutadora segundo esse espaço deputada Celise da mulher no parlamento na política institucional então sei das lutas diárias que vossa excelência trava e da superação desses ambientes que nunca nos querem então seu trabalho é maravilhoso e é fonte de inspiração para todas nós e agora Bia deputada Beatriz eu quero agradecer muito por todas as suas falas eu quero aproveitar essa oportunidade para te agradecer pessoalmente pela moção aprovada de apoio a mim quando estava sofrendo uma violência política lá na Câmara e por iniciativa sua a Comissão de Direitos Humanos dessa Assembleia aprovou uma nota de solidariedade a minha atuação política então quero aproveitar esse espaço para te agradecer pessoalmente e agradecer também por todo o apoio que você sempre dá a luta da nossa categoria Beatriz é uma grande parceira da luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Estado e do Brasil mas em especial da categoria metroferroviária nós temos muito nós contamos muito contigo não é nem a primeira vez que eu venho aqui nessa nessa Assembleia para falar sobre a privatização do metrô por iniciativa de vossa excelência então eu quero agradecer o apoio de sempre e a oportunidade de estar aqui quero cumprimentar todo mundo cumprimentar a deputada Celise cumprimentar todos os que estão aqui pedir desculpas pelo meu atraso a gente cheguei um pouquinho atrasada aqui hoje hoje está sendo um daqueles dias que a gente nem consegue almoçar mas está dando tudo certo nós estamos conseguindo fazer os debates necessários para a nossa cidade para o Estado de Minas Gerais quero parabenizar toda a categoria pelos 42 dias de greve eu tenho muito muito orgulho de dizer que eu sou metroviária de dizer que eu sou bilheteira do metrô que é como eu falo para as pessoas entenderem mais fácil tenho muito orgulho da mobilização que vocês construíram e estão construindo porque eu sei que não está fácil não é fácil enfrentar o governo que a gente está enfrentando um governo que não dialoga com ninguém governo federal que não dialoga com ninguém que nunca compareceu a uma audiência pública que nós chamamos para debater a privatização do metrô a não ser a audiência chamada pelo governo do Estado as audiências que Beatriz chamou que eu chamei nunca contou com a presença de nenhum representante do governo federal para falar nada e sei que toda a luta de vocês também não teve apelo não teve ouvidos não encontrou escuta para esse governo que sequer se reuniu para poder falar para poder ouvir as reivindicações da categoria então sei que não foi fácil esses 42 dias de greve e foi uma greve histórica a maior greve da história da categoria tenho certeza que toda essa mobilização conseguiu gerar um debate público na sociedade hoje todo mundo fala sobre a privatização do metrô sobre a greve do metrô então eu tenho muito orgulho de tudo que vocês construíram orgulho que eu não posso dizer por exemplo que eu tenho em relação aos meus colegas jornalistas a maioria dos que estão nos grandes veículos nos grandes jornais eu sou formada em jornalismo e não tenho nenhum orgulho de ver o que grande parte da mídia tem feito ao se tratar ao retratar a luta da nossa categoria nós temos ouvido por muitos jornalistas que se trata de uma greve para defender mamata para defender o seu emprego o seu posto a sua mamata às custas do serviço da população e tentam colocar a culpa do caos do transporte público na cidade de Belo Horizonte nas costas da greve do metrô coisa que já foi desmentida inclusive em rede na televisão pelos próprios usuários do transporte que dizem que não tem nada a ver que o caos do transporte não tem a ver com a greve do metrô e tem dito também muitos jornalistas boa parte da mídia tem dito que a privatização ela é necessária para poder melhorar o serviço e aí é muito eu acho importante dizer isso aqui porque nós estamos num espaço da assembleia que tem mais audiência do que a câmara por exemplo e a gente precisa desses espaços de audiência para nos contrapor a grande mídia que tem prestado um serviço dizer que a privatização do metrô vai melhorar o serviço é achar que o povo é burro que o povo não pega ônibus todo dia o ônibus que sim é privado então basta a gente olhar para o que faz as empresas de ônibus na cidade de Belo Horizonte nas cidades metropolitanas e nas cidades de todo o estado de Minas Gerais que a gente vai ver que privatizar não melhora serviço nenhum muito pelo contrário as cidades ficam reféns das empresas é isso que acontece hoje as cidades são reféns das empresas de ônibus quantas vezes eu escutei nessas últimas semanas de estudantes que estão tendo aula à noite nas faculdades que estão saindo da aula e não tem como voltar para casa porque não tem ônibus à noite para voltar para casa quantos colegas nossos lá das estações estão saindo mais cedo do serviço porque não tem ônibus para voltar para casa não se sair 11 horas lá da estação não tem como chegar em casa é um absurdo o que as empresas de ônibus estão fazendo na nossa cidade de tirar os ônibus de gerar uma grande crise nas nossas cidades e mais absurdo ainda é quem reproduz o discurso de que então vendo esse cenário de que privatizar o metrô melhoraria a situação do transporte metroviário sendo que todos os dados mostram que isso muito pelo contrário só faria aprofundar a crise que já existe nas cidades eu acho muito importante a gente está fazendo esse debate aqui na Assembleia já fizemos na Câmara acho que temos o deputado Rogério Correia aqui um deputado também sempre muito parceiro nosso porque também nós precisamos fazer essa discussão a nível federal nós precisamos discutir a nível federal um sistema único de transporte vários movimentos especialistas em discutir transporte mobilidade urbana já apontam que essa seria a solução para o Brasil discutir qual é o sistema que a gente precisa nacionalmente discutir um sistema único de transporte que pudesse ser referência mundial assim como nós temos o SUS porque esse modelo privado e com esse modelo de tarifa que foi criado inclusive em Belo Horizonte exportado para o Brasil inteiro de jogar a conta da tarifa apenas nas costas dos usuários é um modelo completamente sustentável não se sustenta transporte porque é preciso investir dinheiro em transporte transporte precisa ser gasto mesmo e é por isso que ele precisa ser público porque senão você vai apenas fazer o que o governo do estado de Minas Gerais vai acabar fazendo e sabe que está fazendo isso porque nós já falamos disso em várias assembleias que é gastar dinheiro para dar dinheiro para as empresas se você não gasta dinheiro com transporte público público no sentido de uma empresa estatal você gasta esse dinheiro dando dinheiro para a empresa privada e é isso que o governo federal está fazendo e o governo estadual está fazendo também e é um modelo que eles estão seguindo é o mesmo modelo que está privatizando tudo no nosso país é o mesmo modelo que privatizou aqui o aeroporto da Pampulha é o mesmo modelo que está privatizando as águas na maioria dos estados do nosso país acabando com as estatais de que fornecem águas enfim é importante que se diga também que esse modelo gera mais insegurança para os funcionários e para os usuários basta ver os acidentes que acontecem todos os dias na supervia do Rio de Janeiro e a gente nunca pode esquecer disso porque se acontece acontece mais acidentes lá porque lá é privatizado porque o controle de qualidade é menor porque se coloca trem para rodar com menos supervisão porque o critério lá é o lucro não é a segurança nem dos funcionários nem dos usuários então a população precisa saber disso e quando a gente discute esse modelo privado a gente está dizendo que essa a mesma a mesma lógica que faz as cidades ficarem refém das empresas de ônibus nós estamos querendo transpor ela para os para os estados e aqui para o estado de Minas Gerais o Gabriel ia cumprimentar ele falar que ele sempre participa das audiências mas eu queria dizer para ele que eu queria muito que o Fernando Marcato estivesse aqui hoje porque eu queria perguntar para ele sobre as relações dele com a CCR que já está sendo inclusive investigada pelo Ministério Público e a CCR é a empresa que está comprando todos os metrôs que a gente tem e esse é o problema de privatização que você pega as máfias como tem a máfia do busão você pega empresas que eu chamo de máfia porque é que controla tudo que vai lá e mandam na política e mandam nos governos e é por isso que não se enfrenta com eles eles não se enfrentam então eu queria mais uma vez fazer esse alerta aqui mas sei que todo mundo faz esse alerta todos os dias então quando o estado tiver refém das empresas da empresa que comprar o metrô se for privatizado mesmo ninguém vai poder dizer que não foi avisado e assim como a Assembleia está pedindo a auditoria do Tribunal de Contas nós depois também vamos querer nós vamos ajuizar os responsáveis os responsáveis vão ter que responder para o que eles estão fazendo e eu acho isso importante que se diga aqui que as pessoas estão escutando que está que não está correto o que está fazendo que isso é desvio de dinheiro para a iniciativa privada que o que foi aprovado foi investir dinheiro em transporte não foi dar dinheiro para a privatização e se vai investir em transporte então que se invista em transporte por que se faz uma chantagem porque na verdade é uma chantagem gente falar assim nós vamos investir 400 milhões de reais na linha 1 para poder privatizar é uma chantagem com o povo é dizer que só vai melhorar o serviço privatizando e o nosso apelo é para que se invista o dinheiro se tem o dinheiro se foi aprovado o dinheiro para investir por que não investiu ainda nós queremos que invista mesmo nós queremos melhorar a linha 1 nós queremos expandir o metrô mas nós não queremos que isso seja chantagem para privatizar o metrô finalizando acho que é isso todos os descontentamentos que existem com o transporte existe muito descontentamento com as empresas com o transporte rodoviário precisa ser precisa também gerar um descontentamento contra a privatização por isso mais uma vez eu falo do papel da grande mídia que mostra todos os dias o descontentamento com o transporte rodoviário privatizado e termina dizendo que tem que privatizar o metrô para melhorar o transporte não tem lógica não tem lógica e a população de Minas Gerais precisa saber disso por isso que eu faço questão de falar aqui porque eu acho que nós precisamos de aproveitar cada momento que a gente tem para poder contrapor aos argumentos que enganam e que chantageiam a população e a gente precisa falar a verdade no mais quero dizer todo mundo sabe aqui mas nunca é demais reforçar que estamos juntos contem comigo com o que eu puder fazer para que a gente possa resistir e impedir essa privatização pelo menos até a eleição que vai ser uma grande oportunidade da gente virar o Brasil e acabar com essa política entreguista que eles estão fazendo e acabando com o nosso país vocês sabem e tem acho que vocês da categoria principalmente tem aprendido junto comigo como é limitado o nosso trabalho muitas vezes na Câmara de Vereadores mas quero que saibam também que eu não não vou medir esforço não meço esforço estou aí de corpo e alma para poder barrar esse processo e a gente poder fazer essa virada para acabar com o entreguismo no nosso país no nosso estado de Minas Gerais obrigada gente nós que agradecemos Isa pela presença participação e permanente luta em defesa da classe trabalhadora vou falar em classe trabalhadora vou passar para as considerações do Jaro Nogueira Filho que é presidente da CUT Minas Centro Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras aqui no estado de Minas Gerais seja bem-vindo você a palavra para suas considerações boa tarde deputada Beatriz boa tarde deputada Seline Selize é isso é um prazer te ouvir sempre viu querida a gente sabe da luta que você está passando na Câmara é um prazer te ouvir conte sempre com a CUT também no que for necessário primeiro eu queria dar os parabéns ao Sindimetro pelos 32 anos comemoramos lá no primeiro de maio não é Romeu e toda a categoria metroviária tantas mulheres quanto os homens trabalham para colocar o metrô para funcionar e de que forma muito digna entraram em greve e eu acho que mais digno ainda saíram da greve sabe Romeu primeiro que deixar bem claro para todos que nós trabalhadores e trabalhadoras não fazemos questão de fazer greve greve é um dos últimos recursos que nós temos para poder viabilizar uma negociação com quem não quer nem conversar com a gente no caso o governo federal que não quis conversar com os representantes dos trabalhadores e trabalhadoras não quis dialogar tentou impor o que é uma marca desse governo federal e também do estado autoritário e positivo tentou impor a sua ideia e a última alternativa uma das últimas que o sindicato tinha era entrar em greve então foi uma greve de 42 dias de muito debate concordo com a Isa a população debateu a greve dos metroviários das metroviárias fez um debate sobre a importância do transporte coletivo na grande BH e foi uma greve que levantou isso e aí teve o problema com o transporte rodoviário que nós vamos ter que discutir aqui que é o modelo proposto pelo representante do governo de estado que já foi embora porque eles vêm preparados para poder fazer a fala e não ser questionado quando eles são questionados eles levantam e vão embora não tem a capacidade do diálogo do debate com a gente nesse momento e a categoria entendendo a dificuldade que a população da região metropolitana estava passando decidiu encerrar a greve não é, Romeu? decidiu encerrar a greve suspender a greve na verdade para dar esse auxílio à população e forçar o governo a um diálogo com a categoria sobre a questão da privatização do metrô da grande BH e também da possibilidade de demissão dos trabalhadores eu sou de um setor setor de energia que já foi praticamente todo privatizado no Brasil e a política é bem essa mesmo eles vendem demitem precarizam todo o serviço o número de mortos no setor elétrico aumentou assustadoramente desde 97 para cá com a privatização do setor e é isso que a Isa trouxe o investimento não existe em manutenção não existe em segurança eles tentam ganhar o máximo de dinheiro no menor tempo possível então o que o companheiro do instituto trouxe aqui para a gente é verdade nenhum empresário entra num setor num investimento para ter o lucro daqui a 30 anos eles entram para ter o lucro daqui a dois meses três meses eles querem o lucro imediato e poder sugar o máximo que eles puderem daquele setor para poder ter o retorno financeiro e muitas vezes quando suga tudo que tem para sugar dali eles migram para outro setor ou migram de país e vão embora e deixam ali o resto para que o Estado tenha que tomar conta então eu fiquei muito incomodado com a fala do representante do Estado que eu vi muitas inverdades ali a gente não pode falar que a pessoa está falando mentira mas eu vi muitas inverdades na fala dele do recurso da questão como que o partido novo que tem o nome de novo traz uma coisa tão antiga para a gente ele mesmo confessou aqui que eles estão trazendo uma política da década de 90 que lá atrás já não tinha dado certo não deu certo o mundo inteiro viu isso que não deu certo essa política no G20 o único país André que está ainda nesse processo de privatização de entrega do seu patrimônio é o Brasil todos os outros 19 países já perceberam que isso não dá certo e estão voltando para poder estatizar as empresas que são essenciais e pegam a questão da soberania o transporte educação saúde energia petróleo correios eles não aceitam mais privatizar esse tipo de serviço e o Brasil é o único do G20 por termos um governo federal entreguista e um governo do Estado capacho desse governo entreguista que faz tudo que o governo federal quer e traz para cá essa política de entreguismo aqui no Brasil o que o representante do governo trouxe para nós é um modelo que é perigoso demais para a região metropolitana olha o que está acontecendo hoje com os ônibus da região metropolitana ele falou aqui de um contrato parece uma coisa linda você faz um contrato que nunca será mudado o contrato do transporte rodoviário de BH público foi mudado os contratos que eram feitos na CEMIGB de 30 anos passavam um ano era mudado eles fazem um adendo alguma coisa lá e mudam o contrato do formato que eles querem pagar mais dinheiro então isso eles fazem normalmente eles fazem isso o que ele está propondo aqui é que a gente fique refém como ficamos com o metrô igual nós somos refém do transporte público rodoviário as empresas fazem o que querem gente são 27 mil multas para as empresas rodoviárias e elas não pagaram nenhuma multa e continuam funcionando nenhuma multa eles mudaram o contrato lá em 2008 com Lacerda que era por viagem mudou por passageiro e que está esse caos aí para a gente então quando não tem ônibus isso é para o estudante voltar para casa porque não é interessante para eles é um horário que como agora o sistema é por passageiro é um horário que tem pouco passageiro e para o dono do ônibus lá interessa para ele ter muito passageiro dentro do ônibus então ele está pouco se lixando se o estudante vai sair da escola 11h30 da noite não vai ter ônibus para voltar para casa porque o contrato permite ele fazer isso numa mudança que teve lá em 2008 então assim é uma coisa muito séria que a população tem que ficar muito atenta porque quando fala que o transporte é público dá a impressão que ele é estatal que ele é do governo e não é o transporte público aqui na grande BH é todo privado e nós já estamos experimentando essa privatização do transporte há décadas aqui em Belo Horizonte e não funciona e não resolveu a nossa vida não resolveu a nossa vida está pior do que estávamos antes de ser esse sistema totalmente privatizado como é o sistema aqui de Belo Horizonte e ainda tem a questão dos custos que as empresas não assumem por exemplo o transporte aprendi isso com o Romeu o transporte por ônibus eles têm os ônibus mas quem fez a estação para eles foi o governo foi o governo quem fez a estação para eles conseguirem parar os ônibus lá e embarcar desembarcar as pessoas foi o setor público quem reformou toda a via para os ônibus passarem na Antônio Cárez que tinha marchado por exemplo foi o setor público então é entregue para eles o FLEP só para eles lucrarem em cima disso e o sistema do metrô se for privatizado vai ser a mesma lógica vai ser a mesma lógica eles vão entregar e vão ter que ampliar e vão ter que fazer igual como o companheiro disse aqui que acontece no Rio e Salvador vai acontecer o mesmo aqui em BH a tarifa vai dar um salto tremendo eles vão ganhar muito dinheiro e um serviço que não vai atender a população da grande BH então a nossa a nossa luta é pela ampliação do metrô com o metrô público com o metrô estatal só que não há competência e não há desejo primeiro ideológico eu acho também que falta competência do governo do estado e do governo federal para gerir esse tipo de negócio eles não tem competência para isso então entrega-se muitas vezes como foi dito aqui para a Isa para amigos como é a questão que nós estamos vendo aqui no estado por exemplo que eles querem entregar o Detran para um grupo de amigos que loca a carro aqui no estado de Minas Gerais uma grande locadora de veículos para pegar o filé do metrô como fizeram entregar o pagamento do funcionalismo público todinho para um banco que é parceiro do partido novo então eles fazem isso para os amigos e a população vai ficando a deriva nesse processo então nós trabalhadores trabalhadores Bias somos totalmente contrários a essa proposta de público privado de privatizar porque a gente sabe como é que isso funciona a gente sabe que nós é que vamos ser atingidos lá na ponta do processo e a gente tem proposta para a mudança disso como o Sindimetro tem como os companheiros que vieram aqui que lidam com o setor de transporte como a própria Isa trouxe a questão do serviço único de transporte que é uma ideia que eu ouvi lá no Nordeste o pessoal discutindo isso lá então é uma ideia assim viável para o transporte público brasileiro de você fazer uma coisa que seja igual respeitando lógico as diferenças regionais mas que seja uma coisa igual em todo o Brasil que você tem esse processo para a gente ter viabilidade de transporte para as pessoas um transporte que seja barato viável e que tenha ainda isenção para alguns grupos eu fico pensando como é que as pessoas que estão desempregadas Beatriz vão se deslocar para procurar emprego se não tem uma isenção para eles por exemplo nós temos um número imenso de desempregados como disse o Rogério de 30 milhões de pessoas ou mais e não tem nenhum tipo de incentivo a isenção do governo do estado na questão do transporte público que essas pessoas possam se deslocar para procurar emprego e conseguir voltar para casa com dignidade de conseguir essa questão de procurar o emprego e ter que se deslocar da sua residência para outro local então a gente está aqui trazendo a nossa solidariedade ao sentimento a nossa luta com ele e com todos que estão aqui nesse debate sobre o transporte público ainda bem que nós temos ainda ainda e temos deputadas como Beatriz como Celis que nos nos dão oportunidade num espaço democrático como esse a gente está podendo falar conversar que a gente não tem esse mesmo espaço na grande imprensa não temos esse mesmo espaço em outros meios de comunicação e a transmissão aqui da TV Assembleia ela tem uma audiência muito grande em todo o estado as pessoas nos encontram nas ruas na rua e falam eu te vi na televisão mas você me viu na televisão aonde? na TV Assembleia então assim tem um alcance muito grande a TV Assembleia então agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão importante como esse e didático Rubia mais uma vez mais uma audiência que você promove com a gente que a gente sai daqui aprendendo muita coisa e as pessoas que não conseguiram ver a audiência toda vai lá no YouTube procura a página da Assembleia procura essa audiência que vocês vão ver que tem muita informação interessante muita coisa para vocês entenderem que essa proposta de privatização de vender tudo de passar para o setor privado não é o ideal para nós da classe trabalhadora não é o ideal para a gente no que diz respeito aqui ao transporte que é essencial é estratégico e é uma questão até de soberania da população ter direito a um transporte público de qualidade com custo menor então que mantenha o metrô público a sua extensão seja feita e a gente apoiando aí o Sindimetro o Romeu o Cacuti sempre com vocês no que for preciso para a gente poder expandir essa nossa luta eu acho que a população conseguiu entender o sindicato conseguiu furar a tal da bolha que a gente fala com a questão da greve que a população fez o debate sobre a importância do metrô sobre a importância do trabalho de vocês vocês conseguiram demonstrar que não é simplesmente o metrô o trem sair ali vocês ficam a noite inteira a madrugada chegam de madrugada para trabalhar para poder dar a segurança necessária aos operadores ali do trem os trabalhadores e trabalhadoras como também a população para que não ocorra acidentes então parabéns mais uma vez ao Sindimetro ter seu aniversário e a gente aí na luta para não deixar privatizar o metrô e galera é só esperar um pouquinho outubro está chegando só segurar mais um catequim outubro está chegando e nós vamos discutir uma outra realidade para o Brasil uma outra realidade para o povo brasileiro obrigado Beatriz obrigado Celise nós que agradecemos parabenizamos pelo ato que convocado pela CUT CTB e demais centrais sindicais foi no caso de Belo Horizonte com concentração na Praça Afonso Arinos e terminou aqui no festival da reforma agrária promovido pelo MST então parabéns inclusive por essa importante articulação de luta Jair muito obrigada passar agora para as considerações do Afonso Carneiro Filho o Afonso é engenheiro da CBTU da Companhia Brasileira de Trens Urbanos o senhor já esteve conosco em outra audiência então é um parceiro aqui da comissão na luta em defesa do nosso metrô então agradecer muito o senhor por estar conosco mais uma vez e passo a palavra para as suas considerações obrigado primeiramente gostaria de agradecer a deputada Bia Cerqueira pela audiência por essa oportunidade a deputada Celise também que está aqui presente e gostaria de cumprimentá-los todos gostaria de cumprimentar em nome da nossa vereadora Isa todos aqui que estão participando e em nome do nosso colega Romeu e do nosso representante da presidente da CUT e todos os trabalhadores que estão aqui presentes acho ruim o representante do Estado não estar aqui porque ele ia escutar algumas verdades não é primeiro para começar o Estado está perdido nesse jogo por que o Estado está perdido nesse jogo por que vocês lembram da Metrominas a Metrominas ainda não acabou quando a Marília me perguntou que fim que deu a Metrominas Afonso que era Estado BH e Contagem eu entrei em contato com a secretária a CINFRA a CINFRA falou que a Metrominas estava em sobrestado porque eles não sabiam qual era essa modelagem que o governo estava fazendo então de cara eles não sabiam na audiência do dia 23 que ele foi citado eu levantei a questão do problema da fiscalização quem fiscaliza porque quem concede fiscaliza está entendendo aí pegou de surpresa uma semana depois criaram uma agência que eu sei lá como é que está funcionando em termos de ter gente preparada para poder fiscalizar o sistema porque eles não fiscalizam a secretaria de infraestrutura não fiscaliza nem trem turístico que eles fiscalizam nem trem turístico então essa é a situação bom dos estudos agora continuando dos estudos que foi feito que o BNDES contratou para a CBTU esse estudo de modelagem e tudo mais custou seis bilhões de reais aí vem uma cláusula nesse contrato de concessão que diz o seguinte a concessionária reconhece a isenção da responsabilidade do BNDES e de seus assessores da União ou do Poder Concedente por qualquer insubsistência ativa ou passiva da VDMG ou da CBTU-MG bem como pela não confirmação das premissas utilizadas por estudos e todas as demais atividades de desestatização a concessionária não será de qualquer maneira liberada de suas responsabilidades tão pouco indenizada pelo Poder Concedente olha só olha só que interessante eu sou engenheiro aí o Geraldo meu colega pede para mim fazer um projeto de uma casa estrutural de uma casa para ele eu faço mas viram para ele ele fala assim olha só você vai ter que conferir porque se a casa cair o problema não é meu não o problema é seu você está entendendo então que raio de estudo é esse um estudo que nego de cara já diz que opa se der problema estamos fora não é nosso vocês têm que arcar com isso então essa situação é que nós temos aí no momento o projeto estruturado pelo BNDES é responsável pela contratação dos estudos necessários para concessão de serviços de transporte ferroviário e passageiros então isso que foi foi feito não é então essa é um problema com relação aos estudos da CBTU a gente tem algumas inconsistências não é primeiro cabe constatar que o estudo efetuado parece ter sido desenvolvido para vender o Metro BH e só apresenta pontos positivos ele não apresenta nada negativo o preço de referência olha só que absurdo isso o preço de referência que será utilizado no leilão de privatização da companhia é de 22,8 milhões de reais esse é o valor que do metrô que vai ser concedido 22,8 milhões de reais esse é o valor da empresa há 10 anos atrás em 2012 foi o último investimento federal que foi feito no metrô onde nós compramos 10 trens novos cada trem cada trem naquela ocasião custou 33 milhões de reais então significa o seguinte eles estão tentando passar uma concessão para frente para um valor menos do que um trem e esse valor de 33 milhões foi 10 anos atrás então eles estão querendo vender o metrô por 22 milhões menos do que um trem há 10 anos atrás nós temos 35 trens temos subestações estações via e os cambau a 4 por esse valor então esse é um problema e tem os contratos se vocês quiserem saber com relação aos empregados os trabalhos foram desenvolvidos como se a CBTU não tivesse empregado está entendendo empregados concursados nem sindicatos de trabalhadores com acordos coletivos de trabalho em vigor sem contar a participação da União na caixinha dos trabalhadores a União tem participação a gente tem uma caixa privada de aposentadoria aonde a União participa temos plano de saúde onde a União participa sem contar os passivos trabalhistas que eu acho que a Leandra já deve ter elencado enfim realmente é como se não existisse ninguém nesse estudo quer dizer não há empregados nesse estudo outra premissa do processo prevê uma estabilidade de 12 meses aos funcionários da companhia em Minas Gerais essa estabilidade na verdade de 12 meses não é estabilidade do empregado isso é um tempo para a concessionária absorver o know-how nosso para poder operar o sistema e depois demitir todo mundo isso foi que aconteceu em tudo quanto é privatização então esses 12 meses de garantia de emprego na verdade eles são para eles absorverem o know-how e pronto e depois mandar o pessoal embora então isso é uma situação que é complicada agora a previsão olha só o que diz o contrato a previsão é de que os funcionários sejam transferidos para uma subsidiária que abrigará os empregados mineiros que não poderão retornar a CBTU comentário cabe aqui informar que o governo cada hora ele age de um jeito há uns tempos atrás uns dois ou três anos quase cem agentes de segurança foram redistribuídos pela lei 812 está entendendo que nós 812 que é do servidor foram distribuídos para outras unidades da federação tipo universidade isso entre outros quer dizer foram redistribuídos isso é artigo da lei 812 812 eu fui cedido para o governo federal mediante o artigo 93 da 812 então quer dizer quando interessa eles usam 812 quando não interessa é CLT para todo mundo isso nós queremos isonomia da mesma forma se for privatizado está entendendo nós queremos que os empregados tenham garantia de emprego em outras unidades da federação então essa é a situação que nós temos hoje em dia isso é tudo é lei 812 bom do financiamento do transporte ferroviário de passageiros cabe os Estados Unidos entender que atualmente o transporte de passageiros é um direito social estabelecido em lei anteriormente isso é importante vocês saberem anteriormente os passageiros os três passageiros da rede eram mantidos pelo subsídio cruzado da carga porque a carga dava lucro e ela mantinha os passageiros o que o governo fez ele separou a rede ferroviária a carga dos passageiros primeira coisa a carga que dava lucro ele privatizou privatizou e começou e cobrou os direitos de concessão a outorga e cobrou e cobra o aluguel do arrendamento de todo o patrimônio ferroviário nacional das concessionárias então quer dizer o governo privatizou o lucro e arrecadou parte desse lucro para ele e a CBTU onde é que entra nessa aí a CBTU tem que alguém tirar um dinheiro que eles falam que é o dinheiro que tem que subsidiar a CBTU para poder bancar a CBTU mas foi o governo lá atrás que fez isso o governo lá atrás foi que tirou a carga que bancava o metrô privatizou arrecadou esse dinheiro da carga e não repassa para o metrô então aí nós ficamos com esse problema não é então foi isso que aconteceu o governo que separou e agora nós estamos aí como o pessoal está falando que isso é um abacaxi para a União é um abacaxi porque ela fez transformar esse abacaxi e é o Estado que vai assumir esse abacaxi e como todos já falaram aí eu não sei como é que ele falou que vai manter uma tarifa tal mesmo que aumenta tem tarifa tal bom se a tarifa aumenta o lucro tem que ser mantido então alguém tem que pagar eu acho que é o Estado que vai contribuir ou quem será que vai contribuir porque nós temos um problema diferente dos eletricitários qual que é o nosso problema o eletricitário deu um problema com tarifa você não pode sair disso porque você tem que consumir você tem que tomar então você está refém disso nós de transporte não a tarifa sobe a demanda cai então essa multiplicação ela fica estável não adianta ele subir a tarifa porque vai cair a demanda e aí fica no zero a zero continua o mesmo problema agora com relação aos estudos que foram feitos observa só era para ter sido feita uma pesquisa de origem e destino para poder verificar como é que está esses movimentos se a questão da demanda do barreiro é a mesma até hoje de tantos tempos atrás etc e tal não fizeram não fizeram a pesquisa de origem e destino corrigiram corrigiram a origem a pesquisa de origem e destino de dez anos atrás corrigiram elas matematicamente está entendendo para poder chegar nesse modelo agora como é que você corrigir uma pesquisa de origem e destino de dez anos atrás matematicamente e que mais dentro de um panorama de pandemia que nunca aconteceu como é que você estima que isso aí lá na frente vai dar tudo certinho de acordo com o que eles falaram como estou falando dentro de uma correção matemática por fórmula da origem e destino que está bancando que está alavancando esse projeto qual que é a verdade disso essa verdade ela é muito questionável porque você vai prever uma coisa baseada numa pesquisa de dez anos atrás está entendendo e projetar isso aí para o futuro matematicamente sem saber o que isso aí vai dar mesmo no meio de uma pandemia qual vai ser a futura demanda porque muita gente já saiu do sistema porque trabalha em home office enfim é uma situação que sabe parece que é um conto de fadas que os caras estão achando que isso aí é bacana e que o estado não vai ter problema bom lembrar aqui que todo mundo já falou o que aconteceu com a supervia e etc e tal e o nosso cooperativo está com razão está entendendo todo investimento que tem que ser feito é feito pelo estado não é feito pela iniciativa privada não é feito pela iniciativa privada apenas opera quem investe no Rio de Janeiro até a estação era isso e a supervia no Rio de Janeiro se vocês não sabem era antiga CBTU STURJ quer dizer era a mesma nossa que está nesse sentido não é o metrô do Rio que aí é outro sistema no caso da CPTM e metrô de São Paulo várias linhas foram privatizadas muitas delas muitas delas tem que ter participação do governo para poder bancar porque só a iniciativa privada não funciona bom então é importante a Assembleia saber da responsabilidade do estado o processo é o seguinte governo federal o governo federal transfere a estatal federal para o estado e o estado é que privatiza então o estado tem responsabilidade porque mesmo que momentaneamente esse processo seja rápido nós passamos nem o momento que a gente passa para a estadualização nós passamos a ser uma empresa estatal do estado então todos os trabalhadores etc e tal ficaria sobre a sessão para que o estado tivesse essa atribuição nós não podemos entrar na folha do estado a não ser por sessão por que nós não podemos entrar na folha do estado porque nós não somos concursados no estado então nós somos concursados do governo federal como é que eu passo para o estado quer dizer teoricamente se os trabalhadores estão junto com a CBTU que veio para o estado tornou uma empresa estatal do estado aí o estado vai privatizar pô vem cá eu fiz concursos federal vou ir para o estado posso ir por uma sessão posso ir por uma sessão agora se o estado privatizar ele vai ter que me devolver para a União eu não posso ir para a União porque nem entrar na folha do estado você está entendendo então nós estamos com um problema que como eles não abordaram a questão dos trabalhadores está assim no ar está entendendo e isso aí vai gerar uma pulsão de ação de tudo de qualquer forma sobre o estado e o estado vai ter que arcar com isso então é isso que está acontecendo por isso que eu estou falando para vocês que o estado está perdido bom agora vamos falar do patrimônio e insegurança jurídica pelo CC vai no BNDES está tudo bem está tudo sob controle aí eu vou ler para vocês a faixa de domínio da antiga rede a faixa de domínio é a faixa onde circula uma via seja ela rodoviária ou ferroviária é a faixa que é determinada para isso então a faixa de domínio da antiga rede ferroviária em Belo Horizonte ela não foi desmembrada para definir o que é da união da união que seria a parte que ficou com a antiga rede ferroviária e hoje DENIT que é a faixa que é junto com a nossa onde circulam os trens da FCA da VLI e da MRS então essa não tem como também a gente não conhece qual é a relação dela dessa faixa de domínio com a vizinhança da estado por que por que que isso a gente não consegue para que se tenha uma segurança jurídica é necessário definir os limites da vizinhança que a faixa será transferida pelo estado e concessionária posteriormente sem isso a união está transferida num sistema em uma faixa que não se sabe bem qual é isso é se não tiver o registro disso qual que é o sistema do metrô o metrô é a faixa de domínio onde é que está isso registrado no Rio de Janeiro tiveram muito problema com invasão de trecho que na hora de pedir o vamos dizer assim a liberação da área foi alegado que eles pediram qual era que a concessionária provasse que aquilo ali era dela e não se tinha aqui no metrô em 2019 implantamos uma torre de transmissão na estação Eldorado a prefeitura de contagem pediu um documento para dizer que a estação de Eldorado era do metrô o único documento que conseguiram foi um termo de permissão de uso da rede ferroviária federal para a CBTU e isso lá em 1900 então bom então e isso é o problema isso qual é a insegurança jurídica que isso passa não é já falei que tem que ser sem isso sem essa segurança sem a definição do que é a faixa de domínio na União está transferindo um sistema em uma faixa que não se sabe bem qual é o Estado por sua vez também não porque está recebendo não está fiscalizando o que está recebendo ah, estou recebendo uma faixa mas não sabe qual que é porque não tem para se fazer uma linha ferroviária é preciso definir topograficamente quais são os pontos daquela faixa ferroviária ou rodoviária que vai ser desapropriada ou que vai ser delegada pela aqui em Minas não tem isso eu me lembro que logo no início eu fiquei 30 anos de casa ah, não que está do lado direito é do metrô que do lado esquerdo é da rede mas nós temos algumas coisas se eu não me engano em Lagoinha e Central que estão do outro lado também então é uma questão que não se tem muita definição e aí para a iniciativa privada que vai passar para a iniciativa privada eu pergunto o seguinte o que será devolvido quando terminar a concessão pela iniciativa privada não é porque se isso não tem um registro o que a iniciativa privada vai defender para o Estado vai devolver no Estado sem nada não é? eu diria para o senhor caminhar para a conclusão por gentileza bom então eu acho que é isso eu tinha mais outras coisas mas depois deixar eu acho que está bom é só muito obrigado é só não o senhor nos deu uma aula eu agradeço agradeço profundamente as discussões que o senhor trouxe foram essenciais ao debate outras coisas teria vamos dizer assim deixa eu ver o que ficou faltando dos empregados nós já falamos do patrimônio do que o DENIT entende como faixa de domínio seria importante e só para encerrar já que está desse tamanho é o seguinte acreditamos que o governo federal nós somos constitucionalistas nós atendemos a Constituição então quando o cara fala lá que isso aí é uma responsabilidade do Estado é o que está na Constituição acreditamos que o governo federal deve inicialmente fazer as obras de modernização da linha 1 rever os estudos de viabilidade de traçado e investir estendendo até o barreiro contagem e betim tendo por base os projetos originalmente desenvolvidos entendemos que após a revisão atualização dos estudos implantação de modernização o governo federal poderia negociar a estadualização do metrô porém repassando ao Estado parcela do financiamento do sistema assim o metrô seria mantido pelo Estado e união concomitantemente está entendendo e nós fazemos a seguinte pergunta o Gustavo não elencou esse sistema mas eu queria colocar aqui que o Piauí tem o metrô de Teresina agora eu pergunto se o Piauí e 100% estatal se o Piauí aguenta bancar o metrô de Teresina será que Minas Gerais não aguenta bancar o metrô de Belo Horizonte essa é a pergunta que eu falo eu acho que a empresa tem que continuar estatal de qualquer maneira se o governo federal se o governo federal não tem condição de assumir fica no governo federal agora o governo federal tem que aportar recursos para o Estado para poder subsidiar essas passagens hoje em dia está uma discussão muito grande sobre tarifa zero que no meu ponto de vista é uma situação que nós temos algumas prefeituras que já implantaram é a situação ideal para todos por quê? porque atende aposentado atende trabalhador atende estudante atende todo mundo que precisa mesmo que está procurando emprego atende todo mundo e é uma filosofia é uma filosofia bem simples para poder entender isso qual que é a filosofia da tarifa zero? bom, você vai num centro da cidade você entra num prédio que você tem que ir lá no décimo andar você pega um elevador e vai no décimo andar você paga a tarifa no elevador? não o sistema do prédio é que paga a tarifa do elevador então, do nosso ponto de vista está entendendo? a cidade em si está entendendo? ela teria que bancar o sistema para todos por quê? porque aqui, como foi levantado aqui nós vamos trabalhar nós vamos atender a saúde tudo isso com relação a questão da tarifa zero então, é uma discussão que eu acho que ela tem que entrar em pauta está entendendo? porque é um movimento que realmente acaba com esses problemas entendeu? e aí cria-se as empresas estatais para poder conduzir o processo como um todo sem isso eu acho muito difícil a gente avançar e o Estado e eu vou dizer para vocês eu já estudei muito essa questão parece que não colocaram um pouco a currículo eu fui responsável pelos estudos de trens regionais do BNDES quando estava no governo federal e sobre os trens de alta velocidade eu estudei vários trens de alta velocidade os estudos que foram feitos e tudo mais inclusive a ligação Rio-São Paulo que só se viabiliza se chegar em Belo Horizonte se não chegar em Belo Horizonte Rio-São Paulo não se viabiliza e a previsão de chegar aqui em Belo Horizonte onde é que seria? não era na estação central a previsão de chegar em Belo Horizonte era no ramal Águas Claras aqui em cima onde hoje está sendo discutido parque linear etc porque era um ramal ferroviário aqui e a estação do Tave aqui seria lá mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer porque a demanda está muito grande nos trechos crescendo cada vez mais então agora nós estamos com um problema aí de querendo urbanizar de fazer prédios etc e tal e vamos perder a área e depois vai ter que ver onde é que se faz a nova estação do Tave por aqui então eu vejo que o Estado eu não sei se vocês não estão preparados mas me parece que está uma coisa assim muito leviana em termos de aproveitamento desse estudo e as considerações que são importantes e relevantes se não vai sobrar conta alta para o Estado agora é isso que eu estou falando muito obrigado era só isso obrigada Afonso passo as considerações da deputada Celis Laviola em seguida dos colegas que estão acompanhando as discussões o Otávio que é metro ferroviário fez a inscrição vou passar para as suas considerações deputada Celis com vossa excelência a palavra boa tarde a todos eu quero primeiro cumprimentar a colega Beatriz Serqueira pela condição dos trabalhos sempre muito prudente na condição dos trabalhos muito envolvida e também pela iniciativa do requerimento a importância que tem quero cumprimentar todos que estão participando aqui presencialmente também de forma remota dizer da importância do tema e eu gostaria de fazer um cumprimento muito especial ao doutor Afonso que acabou de falar eu estou encantada com o conhecimento do senhor eu cresci à beira da ferrovia Vitória Minas eu sou do leste de Minas da cidade de Conselheiro Pena onde o nosso passeio sempre foi esperando o trem então assim na minha região esse conhecimento que o senhor demonstrou aqui tem uma importância muito grande eu sou apaixonada pelas ferrovias e talvez pelo tempo em que eu vivi não consigo entender até hoje porque um Brasil com tanta capacidade de incentivar o transporte ferroviário investiu tanto em rodovias que não consegue manter esse é um grande questionamento que eu me faço a vida inteira desde criança por que não rodamos pelas ferrovias onde é barato e muito mais seguro eu viajei de trem gente durante toda a minha vida o trem para mim é uma realidade eu já viajei de trem de leito de poltrona leito de cadeira comum de segunda classe comprando manga na estação assim a vida toda isso é a minha vida então esse conhecimento que o senhor demonstrou aqui me enche assim de esperança de ainda termos umas ferrovias bem valorizadas um trabalho que o colega nosso e o deputado João Leite tem feito aqui com muito empenho se dedicado muito nisso e levando doutor Afonso a nossa grande reivindicação do retorno do trem noturno que nos daria condição de viagem muito mais tranquila do que fazemos pela 381 duas, três vezes por semana correndo sérios riscos então eu fiquei realmente encantada e por isso faço essa deferência aqui fora do assunto da reunião porque realmente é muito importante a gente ver como que o nosso Brasil deveria investir nisso como deveríamos transitar pelas ferrovias lembrando que as empresas às vezes não se prendem às necessidades ao fator social que elas são responsáveis quando assumem a concessão nós temos no evento da Vale por exemplo a Vale não nos deixa transportar cargas leves pela ferrovia nós não podemos transportar cargas leves o que que isso acarreta para nós dificuldade na economia e aí o que que acarregou com nossa dificuldade de desenvolvimento econômico e posteriormente com a crise hídrica que a nossa região enfrentou sem saber conduzir porque não tínhamos o problema até então foi um problema que de repente nos apareceu talvez por nossa culpa mesmo o uso indevido a crise hídrica nós hoje tivemos que ir para a área da Sudene porque não temos o desenvolvimento econômico que poderíamos ter é muito além das outras regiões em Minas pelo fato de termos o transporte barato das nossas cargas então fica aqui esse questionamento fora da reunião Mia se você me permite mas assim porque a aula que o doutor Afonso nos deu me encheu de vontade de levantar todas essas questões que a gente vive a vida toda então como vocês percebem eu não sou tão conhecedora assim da questão do metrô aqui da região metropolitana porque eu não estou centrada na região metropolitana mas eu sei que a questão é muito importante e sei que a tentativa de resolver deve abranger toda essa discussão e é claro a gente tem que conduzir isso de uma forma muito aberta e transparente a democracia aqui como disse o nosso amigo aí é uma marca dessa casa eu acho que o diálogo é o caminho adequado para resolvermos todas as situações que afligem o nosso estado e claro que hoje a nossa região metropolitana que tem uma importância fundamental em todo o desenvolvimento do estado desenvolvimento não só econômico como social também tudo parte daqui é o centro em que as coisas acontecem de forma efetiva então eu gostaria de dizer que essa preocupação é justa o requerimento da deputada Beatriz Serqueira é oportuno eu não quero aqui não é só justificar eu só quero dizer que o nosso secretário Fernando Marcato Isa foi um questionamento seu ele não pôde comparecer por um problema muito pontual depois a gente pode no final falar sobre isso e dizer que de toda forma eu achei importante ser dito que o aumento da tarifa não seria uma coisa contundente eu acho que isso pode ser importante eu não entendo como será o processamento disso confesso que não entendo e também reforçar que o que nós aprovamos aqui Bia foi realmente o recurso para o metrô e não desestatização o Gabriel disse isso e é realmente isso não tem nada a ver com desestatização não passou por aqui nenhuma questão nesse sentido então reforçar essas questões dizer que o recurso que vier que venha realmente para investimentos reais nessa questão do metrô e a expectativa que a gente tem de ter melhores o que eu posso dizer com relação a audiência às questões que não ficaram Bia me oferecer para que a gente leve todas as questões inclusive se você quiser pessoalmente junto com você até a CINFRA para que a gente possa trazer numa futura audiência essas respostas reais eu me coloco à disposição Bia para se você quiser nós irmos até o Gabriel até mesmo ao Fernando e Isa se você quiser nos acompanhar para fazer a sua questão específica viu Bia eu me coloco totalmente à disposição para que isso seja levantado quero agradecer muito a vocês pela produção e o significado que tem essa reunião e agradecer de forma muito especial doutora Afonso o senhor me fez reviver não é nem reviver é viver mesmo o que a gente passa lá na nossa região a importância que tem a ferrovia gente o Brasil nunca devia ter deixado de investir em ferrovias nunca nós deveríamos ser um país modelo e exemplo no transporte ferroviário essa é a sensação que eu tenho eu que transito pela ferrovia e que vejo que muita coisa deixou de por ela passar obrigada por reviver a nossa memória por influenciar de forma positiva o que a gente sempre viveu muito obrigada feliz nós que agradecemos pela importância do debate pela presença aqui conosco na comissão durante toda a nossa audiência pública muito obrigada nós vamos ver agora o Otávio Luiz o Otávio é metro ferroviário vai ser uso da palavra bem-vindo Otávio meu nome é Otávio sou metro ferroviário a S.O. de estação mais pertinho a S.O. de estação assim como a Isa quero cumprimentar a todos na mesa a deputada Beatriz Erqueira os demais componentes eu faço uma questão meu motivo mesmo que eu até cheguei a comentar ele até citou o colega foi embora falando que não haveria aumento de passagem sem reajuste do IPCA ou seja aumento de passagem traduzindo para o português claro se você vai reajustar pelo IPCA é aumento por que? e outra coisa além disso tem um impacto social tão grande que eu cheguei a comentar com a Isa que não foi levado em conta que por exemplo um trabalhador um cidadão comum que utilizava o metrô 1,80 ele gastava 3,60 para ir e voltar para casa isso durante 20 dias pouco mais pouco mais de 70 reais por mês 72 reais por mês com o aumento da tarifa de 4,50 ele passou a ter um gasto a mais de 9 reais usando apenas o metrô dando a ele um gasto a mais de 5,40 dia mais 108 com 72 praticamente 180 reais dia isso um trabalhador um cidadão comum simples esse cálculo não foi levado em conta por ninguém só que eu quando eu vejo isso que eu sou formado em administração de empresa eu olho o lado do empresário também o que o empresário vai fazer se ele tem mil funcionários ele vai ter um gasto diário de 5,400 no final quem vai pagar a conta é a própria população por quê o empresário vai ter que aumentar o preço do produto dele ou até mesmo demitir funcionários porque infelizmente com 5,400 é praticamente o salário de 2 funcionários dependendo hoje do salário porque nós temos um salário mínimo de 1.212 hoje mas temos os encargos tributários mais algumas coisas com esse gasto ele vai ter que demitir pelo menos um de pelo menos 3 funcionários dele para ele poder se manter se ele não quiser repassar o custo da população outra pergunta que eu ia fazer para o nosso colega que ele falou que haveria fiscalização qual a fiscalização que nós temos hoje como foi falado o modal rodoviário nosso ele é privado você vai na estação Pampulha você não tem segurança presente você vai na estação São Gabriel porque eu também sou usuário de transporte público você não tem segurança presente você vai na estação Vilarinho principalmente no modal metropolitano é um descaso total com o usuário nós o metrô nós o metrô ferroviários quando desembarcamos o visual e levamos até a estação metropolitana temos que não achamos um agente da empresa privada para poder conduzir o visual até o ônibus dele muitas vezes nós temos que levar ele largando o nosso posto de serviço que não é levado em conta o nosso trabalho esse serviço que a gente faz um serviço social que na teoria pela nossa IS nós só teríamos que levar o usuário até a saída da roleta tirou do trem colocou da roleta para fora acabou o nosso trabalho e não é assim que nós agimos somos agimos com o lado humano a pessoa tem uma dificuldade o visual tem essa dificuldade naturalmente a nossa sociedade não está preparada para acolher até hoje infelizmente e eu questiono porque eu não vejo esse trabalho que nós fazemos na iniciativa privada no ônibus seja em qualquer setor da iniciativa privada e vemos cada dia mais acidentes a crueldade recentemente dos zonas de Belo Horizonte dos empresários reduzirem a frota por que eles reduziram e eles não reduziram agora somente não assim que foi deflagrada a nossa greve nossos 42 dias de greve no primeiro dia eles reduziram prejudicando toda a população prejudicando todos os estudantes o nosso objetivo da greve era o último era o último recurso porque nós não estávamos sendo resolvidos e ainda hoje a casa da Assembleia Legislativa que é uma das nossas casas porque eu considero toda a casa tanto aqui o plenário aqui a Câmara Municipal o Senado Federal é a casa do povo que as pessoas que estão aqui são nossos representantes agradeço a oportunidade de estar podendo falar isso mas eu queria saber como que ele vai fazer essa mágica de fiscalizar e apresentar melhorias para a população que eu acho impossivelmente hoje agradeço obrigado pela oportunidade nós que agradecemos pela presença e participação conosco assim como todos que acompanharam os debates aqui presencialmente pelas redes da Assembleia Legislativa eu vou passar para as considerações vou pedir considerações finais ao Romeu que foi quem nos provocou no sentido de realizar essa audiência essa audiência pública foi proposta por mim aqui na comissão a pedido do Sindimetro então vou passar para ele para que nós façamos as considerações finais desta audiência mas mantendo sempre esse compromisso de continuar pautando a defesa do metrô a defesa dos seus trabalhadores e trabalhadoras essa auditoria que agora é uma posição institucional da Assembleia de fato no início eu e o deputado Rogério Correia apresentamos essa nossa denúncia ao Tribunal de Contas do Estado em relação a esse desvio de finalidade do que foi aprovado aqui na Assembleia que era investir em metrô e o governo desviando a sua finalidade para a política de desestatização mas agora já virou uma posição institucional da Assembleia que foi aprovado aqui na Comissão de Administração Pública requerimento de minha autoria e de outros colegas parlamentares e também aprovado em outras instâncias aqui da casa de modo que nós temos agora uma posição também da Assembleia Legislativa solicitando essa auditoria nesse desvio de finalidade vou te passar Romeu muito obrigada com você a palavra para as suas considerações finais eu vou tentar ser bem rápido aqui porque já está estendendo demais a audiência primeiro é agradecer reforçar o nosso agradecimento a deputada a Bia a Beatriz e o Rogério Correia e a essa casa que já surtiu efeito a questão da denúncia lá no Tribunal de Contas que o Tribunal de Contas já soltou um pedido de auditoria e de prestação de informações por parte do governo do Estado relativo à destinação desses recursos que foram aprovados aqui da Vale e também sobre essa autórga que já foi antecipada para a VDMG já foi dada então o TCE está querendo saber em que base em que estudos está pedindo esclarecimentos e documentos para poder sanar esse problema e esclarecer isso como é que isso está sendo feito já com base na denúncia feita no Tribunal de Contas muito bom e essa já é uma boa medida que a gente entende que vai dar trazer clareza a esse processo tão obscuro e quando a gente fala obscuro é justamente porque a gente não consegue entender a lógica de por que tanta ânsia tanta pressa tanta ganância mesmo de entregar o sistema como o metrô para a iniciativa privada isso tanto por parte do governo federal quanto por parte do Estado então a gente fica tentando buscar entender isso e eu queria o que eu quero falar aqui agora também em termos de denúncia é o que a gente e de apuração que é a questão da relação da CEINFRA na pessoa tanto do antigo secretário quanto do atual do flerte desse pessoal que eu vou dizer o flerte porque a gente não tem elementos de prova mas eu acho que essa casa que podia apurar e poderia junto com o Ministério Público como já foi citado aqui essa questão do flerte com a iniciativa privada tendo em vista que o antecessor do atual secretário o senhor Marco Aurélio de Barcelos que era o CEINFRA hoje ele deixou a CEINFRA ele já deixou a CEINFRA e hoje ele é diretor presidente da Associação Brasileira de Concessionárias o atual secretário o senhor Marcato ele trabalhava está aqui denúncia do jornal Tempo ele prestava serviço pouco antes de ser nomeado CEINFRA para a GO Associados que é uma empresa que presta assessoria para a CCR que é interessada no metrô e diga-se de passagem foi a vencedora do único da única privatização feita no estado que foi o aeroporto da Pampulha é olha eu aqui não quero fazer falsa acusação a ninguém mas é no mínimo muito suspeito essa proximidade de gestores públicos com empresas privadas diretamente interessadas nas concessões então é uma situação grave que a gente precisa esclarecer pode ser que lá na frente não tenha nada a ver mas eu acho que no mínimo gera uma margem de dúvida em relação a essa proximidade porque não é possível uma pessoas que prestavam serviço para empresas privadas que tem interesse direto nas concessões e que diga-se de passagem ganhou a concessão do aeroporto da Pampulha então não é só mais uma suposição de ter alguma relação com a CCR é a CCR ganhou a concessão do aeroporto por mais que transparência que possa ser dada ao processo de licitação de leilão do que for essa a gente a gente fica tentando buscar entender o porquê o governo quer tanto privatizar o governo do estado quer tanto entregar o metrô concordar com a entrega do metrô para a iniciativa privada sabendo que ele lá na frente vai pagar uma conta que ele nem sabe qual é ainda então tem alguma coisa aí que a gente não consegue entender então a gente vai buscando informações e a gente só pode chegar à conclusão que alguma coisa precisa ser esclarecida tem alguma coisa aí nessa proximidade entre o gestor público e as empresas privadas que são elas interessadas aí no processo de concessão e por fim só para encerrar eu queria dizer que a nossa categoria encerrou a greve de 42 suspendeu né suspendeu a greve de 42 dias a gente está buscando intermediar negociações com o governo federal sim mas o principal motivo que a gente alega sem nenhuma dúvida foi devido à chantagem que as empresas de ontem estão fazendo com os usuários né pressionando e com a prefeitura de Belo Horizonte principalmente com o governo do estado para pressionar o aumento da tarifa ou então ganhar subsídio a gente não podia ser conivente com isso nós não concordamos com essa chantagem e nossa greve nunca foi com o objetivo de trazer transformos à população e muito bem ser conivente com quem faz isso então a nossa suspensão se deu em fase disso antes né e aí essa imprensa aí perdeu a expressão canalha que antes ficava criticando a nossa greve porque estava prejudicando a população principalmente nesse cenário aí da questão dos ônibus agora recentemente depois que nós suspendemos a greve eles vêm dizer agora depois de 42 dias é que vai suspender a greve vou deixar aqui um recado e deixar para esses repórteres não para a população que nós temos condições de fazer mais 42 dias mais 100 dias de greve quantos dias de greve for preciso para que nenhum trabalhador fique para trás o Sindimetro não vai deixar nenhum trabalhador para trás nós vamos vencer essa batalha muito obrigada e agradeço a toda a luta que o Sindimetro faz que eu não tenho dúvida que é uma luta que beneficia a população quando vocês fazem toda essa luta contra a privatização vocês estão lutando em defesa para que a população tenha um serviço público de qualidade público e de qualidade a presidência informa que essa reunião poderá ser revista no portal da Assembleia Legislativa assim como as apresentações que tenham ocorrido os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e horário da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e todas que estiveram conosco determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí Tchau.